Acesse o nosso site www.pete.com.br Fale com o nosso suporte no WhatsApp. Começa agora a melhor cobertura esportiva do rádio brasileiro. Informação e diversão na medida certa para os seus ouvidos. Tudo que acontece no gramado chega até você com muita irreverência, alegria e descontração. Através dos melhores profissionais e do jeito que você merece. Aqui você não é só um ouvinte. Você é parte da equipe. Bate fundo esportivo. Aqui bate forte coração. Porque futebol é emoção. E agora no ar, o pré-jogo mais completo do futebol brasileiro. Aqui você vai ficar por dentro dos destaques individuais do seu time de coração. Campanha, histórico e curiosidades para um grande jogo de hoje. Vestiário Bate Fundo Esportivo Bate Fundo Esportivo Qualquer que seja seu negócio, seu cliente é um torcedor. Anuncia aqui 11 99300 6330 99300 6330 Água na boca, pizzaria e esfirraria A melhor da região Barueri, Alphaville e Santana de Parnaíba WhatsApp 99270 1913 99270 1913 Água na boca Bate Fundo Esportivo Bate Fundo Esportivo Sejam bem-vindos à maior competição do continente Ao principal torneio da América do Sul É a Libertadores da América Chegando com a fase de grupos A primeira rodada da fase de grupos chegou Está entre nós E hoje um grande jogo para você curtir E acompanhar conosco aqui do Bate Fundo Esportivo Seja muito bem-vindo Deixe o seu like Compartilhe com a galera Comente e se inscreva no canal Vamos juntos Rumo aos 670 mil inscritos Seguimos na nossa jornada E eu conto com a sua audiência Com a sua paciência E por que não com a sua torcida Para o Imortal Você que vai torcer para o Strongest Você colorado que também vem trazer cá Você que quer curtir um grande jogo de futebol Vem com a gente aqui no Bate Fundo Esportivo Porque está começando mais uma grande jornada É The Strongest Grêmio O Strongest Que é uma equipe complicada Uma equipe difícil Da Bolívia A altitude vai estar presente Encarando um tricampeão da América Um campeão mundial logo de cara Uma equipe voltando A fase de grupos da Libertadores Depois de 4 anos 3 anos afastado da competição E está presente Estreando fora de casa E precisa da vitória Para começar com o pé direito Precisa da vitória A equipe brasileira E você vem com a gente No Youtube do Bate Fundo Esportivo Deixando o seu like Se inscrevendo no canal Compartilhando com a galera E você já vai mandando sua mensagem A sua torcida aqui no Bate Fundo Esportivo Está só começando Para você que não me conhece Muito prazer Sou Bruno Scaciotti Estarei no comando Dessa transmissão Ao lado do Leandro Corrêa Nos comentários As reportagens de Diego Machado E eu conto com a sua audiência Você ouvinte Ligado Ligado aqui no Bate Fundo Esportivo Vem com a gente Que está só começando Bate Fundo Esportivo São 20 horas 11 minutos Horário de Brasília Nesta terça-feira Dia 2 de abril de 2024 Iniciando a Libertadores Vamos já girar a nossa equipe Acionar a nossa reportagem Aqui da partida de hoje Aciono ele Diego Machado Diego, satisfação Está contigo Em mais uma jornada esportiva Aqui do Bate Fundo Esportivo Strongest e Grêmio A Bolívia contra o Brasil Quero saber Os primeiros destaques Da equipe boliviana E do Imortal Seja muito bem-vindo Diego Machado As primeiras informações Tivemos um pequeno probleminha Com o Diego Machado Daqui a pouco ele vai estar de volta Para trazer as primeiras informações Enquanto ele não volta Eu aciono ele Leandro Corrêa Meu parceiro Satisfação, Lele Uma excelente noite para você Dia de Copa Hoje vamos ter um dia copeiro Aqui com O Grêmio estreando na Libertadores Encarando o Strongest Quero saber sua primeira análise E seu primeiro prognóstico Seja muito bem-vindo, Lele Consegue me ouvir, Brunão? Escuta o alto e bom som Leandro Corrêa Opa, maravilha Primeiramente Boa noite Brunão Boa noite É o Diego E também Boa noite A todos os nossos ouvintes Aqui do BFE Que vai acompanhar conosco Este primeiro dia De fase de grupos Da Comembol Libertadores E consequentemente A estreia Do Tricolor Gaúcho Que querendo ou não Apesar de termos ali Palmeiras Flamengo E River Plate Como os três Talvez Principais favoritos A conquista Do da Glória Eterna Teremos Um Que consiste neste contexto Porém No duelo de hoje Brunão Teremos Uma equipe muito modificada É um Grêmio que Inicia a temporada Com problemas É um Grêmio que tem Os primeiros jogos Do campeonato gaúcho Com dificuldade Para fazer gols E sofrendo Quase que em todas as partidas Ao menos um gol Só que aí Vem as contratações Ajustes são feitos O Renato Gaúcho Que teve dificuldades Na temporada passada Em ajustar a sua equipe Quando não tinha o Soares Nessa Em 2024 Sem a presença do Uruguaio Sentiu isso na pele novamente Só que com a chegada Do Diego Costa E principalmente do Pavão Pelo lado direito As coisas melhoraram É tanto Que o Grêmio Com um simples 1x0 Conquistará mais uma vez O campeonato gaúcho No próximo fim de semana Então é o Grêmio Que chega Para esta estreia Podendo ser campeão Daqui a alguns dias Mas Chegando para o duelo Com uma equipe Bem alternativa Desentrosada E que o empate Será vitória Ainda mais Tratando a altitude Do outro lado Temos o The Strongest Que vem com novidade Queremos falar E detalhar Durante a transmissão Técnico novo Uma equipe Que ainda não acertou Um sistema Quando joga Com quatro defensores Acaba sendo uma equipe Um pouco mais Previsível Mas quando joga Com três Sofreu derrotas E uma delas pesada 5x1 inclusive E no campeonato boliviano Tendo o Bolívar Como a principal força Ao seu lado É uma equipe Que não inicia Da forma como imaginava O ano de 2024 Só que tem no jogo De hoje Uma grande oportunidade De estrear Com os três pontos De estrear Aproveitando O fator altitude Além claro Das ausências Significativas De titulares Do lado Grimistro Então Brunão Neste contexto Neste parâmetro E paralelo Entre The Strongest E Grêmio A expectativa De um jogo Bem divertido E interessante Na estreia de ambos Nesta Libertadores Em 2024 Sim Bruno Muito boa noite Agora vocês também Me escutam né Uma ótima noite Para você Bruno Scaciotti Uma ótima noite Também para o Leandro Para o Charles Para toda a equipe Do Bate-Fundo Esportivo Hoje Muitos jogos Na nossa transmissão Primeiro É a rodada Da fase de grupos Da Libertadores Neste grupo C Que também tem Estudiantes E o Ashpato Do Chile E hoje Nós teremos O Grêmio Indo até La Paz Para enfrentar O Grande The Strongest Lá na Bolívia Lembrando que O treinador Do The Strongest O Pablo Lavadien Ele vai para a sua Segunda Libertadores Apenas O The Strongest Está disputando A sua trigé Pela trigésima vez Nesta competição E o treinador Só participou Do campeonato Desse campeonato Classificando Nas fases Pré E levando Até a fase De grupos O Atlético Tucumã Em 2017 Anos Inclusive Falques Para esta Estreia E como destaque Inicial Do Grêmio Ele está Focado Na final Do Gaúcho Sábado Dia 6 Contra O Juventude O Grêmio Mandou a garotada Então E um time Totalmente Alternativo Para La Paz Nesta noite No Gauchão Foi 0x0 No primeiro jogo E como o primeiro jogo Está em Libertadores Já é na atitude Aí pensa assim Já é na atitude Muitas vezes O treinador fala Não Lá se perder ponto Está tudo bem Está na conta Então o técnico Renato Portalupe Deu oportunidades Como para o goleiro Marquezinho Marque né Como vem descrito Na escalação Do Grêmio Que volta Após mais de um mês Afastado Por lesão Esses são os destaques Iniciais De The Strongest E Grêmio Para daqui a pouquinho A bola vai rolar Direto De La Paz Bruno Ele é o monstro Uma referência Para sua equipe Bate no peito E chama a responsa Conheça agora O destaque individual Do seu time O destaque do The Strongest É o Henrique Luiz Triverio Ele que é o camisa 11 da equipe Tem 35 anos Faz aniversário Faz aniversário no Réveillon No dia 31 do 12 Nascido no ano de 1988 Em Aldao Na Argentina Tem 1,83 de altura Nascido lá na Argentina Nacionalidade Somente Argentina Atacante Atacante centroavante Jogos 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 48 gols 15 assistências Esse foi o time Em que Jogou em toda a sua trajetória O time que mais jogou Foi o Toluca Em que ele atuou Por 133 partidas Na Libertadores Já participou de 15 jogos Fez 8 gols E tem 4 assistências Excelentes marcas O Triverio Camisa 11 Da equipe boliviana Bruno O Triverio É um atacante De extrema classe No nível boliviano Jogador diferente É tanto que Apesar da idade É um atleta Que vem se destacando Já algumas temporadas Nessa Não deixa de lado Este parâmetro É um dos artilheiros O Deistrometres Tem 4 artilheiros Em 2024 Como era De se imaginar Já estaria na artilharia Da equipe Desde o início da temporada E isso acontece O detalhe Que o Triverio Tem esse Esse retrospecto Positivo Contra o Grêmio Em 2016 Em 2016 O Triverio O Triverio Fez os dois gols Da vitória Lá por 2 a 0 Da equipe mexicana Na ocasião E aí Nas oitavas O Grêmio Seria eliminado Pelo Rosário Central Inclusive na época Treinado pelo Eduardo Do Cudê Que hoje É treinador do Inter As coincidências Do mundo da bola Então, Brunão Podemos esperar Um jogador de movimentação E um jogador Que lembra um pouco Germancano No aspecto Que não precisa de domínio Para chutar Se vinha na perna esquerda Ele chuta Se vinha na perna direita Ele chuta Se vinha para cabecear Ele cabeceia Se precisar da bike Ele vai dar bike Voleio É um atacante Que tem um repertório Bem interessante Por isso Que ele chega Para esta temporada Como o principal nome Do The Strogritz E também fazendo Uma ressalva Para o Raskaita Que é um jogador Que normalmente Consegue dribles Consegue jogadas individuais E normalmente Deixa o Triverio Também Em condições melhores Para conseguir os seus gols Vamos lá O destaque gremista Para esta noite É o camisa 32 Jovem da base Tem 19 anos O nome dele É Natan Ribeiro Fernandes Conhecido como Natan Fernandes Somente excluiu Seu Ribeiro Nascido em 16 de fevereiro De 2005 Em Campos Do Goitacazes Dos Goitacazes No Rio de Janeiro Ele que tem 1,76 De altura É ponta direita Destro Atacante também Tem contrato Com o Grêmio Até 30 de junho De 2028 Atuou em duas partidas Nesta temporada Ainda não conferiu gols Mas como hoje O Grêmio vem Com essa equipe Totalmente Alternativa O nosso comentarista Deu destaque especial Para Natan Fernandes Lelê Natan Fernandes É o nome do lado Tricolor Atacante Um golzinho só na temporada Mas é um cara Que a torcida Do Imortal A torcida Tricolor Coloca muita fé Exato Natan Fernandes É um atleta Que começou Muito bem A temporada Sendo Um jogador Diferente Do que vinha tendo A disposição Renato Gaúcho Em seu elenco A temporada Gremista Inicia com Soteudo Fazendo bons jogos Soteudo se machuca E aí O Grêmio Com a saída Do Ferreirinha Tinha problemas Para encontrar Jogadores agudos Jogadores De profundidade Que pudessem Dar aquela Agressividade Costumeira Da maneira Como joga Os times Comandados Pelo Porta Loop E o Natan Fernandes Apareceu como Essa solução E aí ele fez Bons jogos Neste aspecto Principalmente Pelo lado Direito Um jogador De um bom Um contra um Um atleta Que inclusive Tem uma multa Recisória Para o futebol Exterior De 300 milhões De reais O Grêmio Deposita Muita Muitas esperanças Nele E ele demonstrou Neste início De temporada Que pode sim Ser bastante útil E até mesmo Brigar por uma titularidade Só que aí Justamente Por essa transição De você ser uma promessa Para buscar Cada vez mais Em ser uma realidade Ele deu uma oscilada Aí ele caiu Um pouco de nível E para o azar dele Chega o Pavon Que parecia Que já estava no Grêmio Há três temporadas Incrível o quanto A adaptação Do jogador argentino Caiu como uma luva Nesse contexto Desse 4-2-3-1 Barra 4-3-3 Que o Grêmio tem Com seus titulares E provavelmente Também vai ter Algo parecido No duelo de hoje Só que mesmo assim Mesmo ele tendo Perdendo essa vaga Da equipe titular Para o jogador Argentino É um atleta Muito importante Ainda mais Nesse Grêmio Que tem muitos problemas De recomposição E é um elenco Que o próprio Renato Gaúcho Cansa de falar Que é enxuto E espera cada vez mais Contratações Da diretoria Para que o Grêmio Não só Brigue pelos títulos Mas que também Tenha uma campanha Parecida com No Brasileiro De 2024 Com a que teve Em 2023 Então Brunão Ainda mais se tratando De uma equipe Alternativa Ainda mais se tratando De um duelo Em que o Grêmio Não tem os seus Principais nomes O Nathan Fernandes É um jogador Que pode sim Ser A diferença Para Ou o Grêmio Buscar Um empate Ou quem sabe Conseguir uma vitória Que seria espetacular Ainda mais Com a equipe alternativa Que vai hoje É isso Está aí o nosso O Lelê Trazendo As primeiras Visões dele Também sobre os atletas Agora Vamos dar uma passada Nesses grupos Da Libertadores Vamos colocar Na tela Ô Diego Você passa para a gente Os grupos Vai estar na tela Você passa para a gente Do Grupo A Até o Grupo H Por favor Vamos lá então O Grupo A Ele vem com Alianza Lima Serro Portenho Colo Colo E Fluminense O Fluminense Que é o atual campeão Da Libertadores Encabeça o Grupo A O Grupo B Vem com Barcelona de Guayaquil Cobressal São Paulo Itadieres Por enquanto Nenhum jogo ainda Destes dois primeiros grupos Grupo C Estudiantes Grêmio O Atipato E o The Strongest Por enquanto Também ainda não Começaram os jogos Deste grupo Grupo D Também Botafogo Júnior de Barranquilha LDU E Universitário Grupo complicadinho Para o Botafogo Pode rodar aí Brunão Para os próximos grupos Para a gente Trazer as informações Aqui também Para o nosso ouvinte Grupo E Vem com Bolívar Flamengo Que já vai vencendo Milionários Por 1 a 0 O Milionários E o Palestino Esse é o grupo E Grupo F Independiente Del Valle Liverpool Do Uruguai Palmeiras E San Lorenzo Grupo G Vem com Atlético Mineiro Caracas Penharol E Rosário Central E depois o grupo H Fechando a chave de grupos Aí os grupos da Libertadores Vem com Deportivo Tátira Libertar Nacional do Uruguai E River Plate Então hoje nós começamos Os jogos Das fases de grupo Já tem jogos rolando Já tem bola rolando Falamos agora há pouco Do Flamengo Que vai batendo O Milionários Por 1 a 0 O Belgrano Vai empatando Em 0 a 0 Com o Internacional O Barcelona De Guayaquil Abriu 1 a 0 No Cobressal Agora E o Nacional Do Paraguai Vai perdendo Em casa Por 3 a 0 Para o Argentino Júnior E o Flamengo Então, Brunão, eu entendo, inclusive é algo, até para se preparar para o duelo de hoje, eu acompanhei muito nos últimos dias a imprensa gaúcha, qual era a visão dela sobre esse grupo do Grêmio. E a gente sabe que, principalmente a mídia gaúcha e a mídia mineira, ainda mais por terem as suas principais forças em dois clubes, midiaticamente falando, normalmente tudo é mil maravilhas, tá? Enaltecer ao máximo, seja o lado azul, seja o lado vermelho em Minas, seja o lado azul ou o lado alvinegro. Só que é uma unanimidade que o grupo do Grêmio é difícil, e eu não encaro assim. Eu vejo que o grupo do Grêmio é extremamente acessível. O problema é o próprio Grêmio, que é uma equipe inconstante, principalmente delas fora de casa. Mas, por exemplo, temos um The Strongest que começa mal a temporada, mal que eu digo no aspecto de como terminou. Tem um detalhe que o técnico... Desculpa. O técnico da temporada passada, o Cabaridias, ele deixa o comando da equipe, e não é que ele deixou para ir para um outro clube ou deixou para que ele saísse do próprio The Strongest. Ele sai do comando técnico para justamente ir para um cargo administrativo, fazer essa transição. E aí, por conta disso, o The Strongest, que é o campeão boliviano de 2023, acaba fazendo essa mudança forçada no comando técnico. E nitidamente, até pelo fato de terem sido apenas seis jogos até então, é um The Strongest que você ainda não sabe como se desenha. Se é uma equipe extremamente ofensiva, se é uma equipe que vai ser uma equipe mais defensiva. Contra os principais times, reagiu bem. Contra o Bolívar, foi um 4x4 e um 2x1. Ou seja, mostrando força no principal clássico. Só que, ao mesmo tempo, em duelos mais fáceis, em tese, não conseguiu render. Tomando um 5x1 do San Antonio, que é uma equipe caracterizada como pequena, dentro do ímpeto boliviano. Então, o The Strongest é extremamente oscilante e podendo, inclusive, demonstrar isso hoje. Na altitude contra os reservas. Então, o primeiro lado é essa questão do The Strongest. Do outro lado, a Chipato. O futebol chileno vive, na minha opinião, a pior fase desse século tranquilamente. É tanto que qual foi a última vez que o time chileno chegou em uma semifinal de Libertadores? Ou até mesmo em quartas de final de Libertadores? É difícil lembrarmos. O último que ocorreu foi o Colo Colo. Justamente em 2018, no qual até eliminou o Corinthians e enfrentou o Palmeiras. Pessoal, está dobrando a voz do Leandro aí, e está difícil a compreensão para o nosso ouvinte. Não sei o que pegou aí, mas ele está falando e está vindo duas vezes a voz dele. Não sei se é para mim aqui só, mas acho que para o nosso ouvinte também. Fala aí, Leandro. Estão me ouvindo bem? Agora sim. E uma vez só. Pior que para mim não estava. Peço até perdão aí para... Não, tranquilo. Valeu pelo toque. Então, primeiramente sobre essa questão do The Stronger. Segundo, por conta do Achipato. Achipato não começa bem o campeonato chileno, que na minha opinião, se fizer o top 10 da América do Sul, o campeonato chileno talvez seja em sexto ou sétimo, os piores. E tem o Estudiantes. Aí a gente tem uma força. Só que o Estudiantes também não começou tão bem o campeonato argentino. O Estudiantes, inclusive, não se encontra no G4. E é um Estudiantes que, neste momento, está na sétima colocação. Então, Brunão, fazendo esse recorte desse grupo, eu vejo que é muito acessível para o Grêmio. Porque são três equipes que não vivem bem dentro dos seus países. E se caracterizarmos, o futebol boliviano, o futebol chileno, não são tão parâmetros assim. E ainda mais com o The Stronger e o Achipato tendo dificuldades nele. E sem falar do campeonato argentino, que aí sim a gente pode entrar num consenso de que é algo que podemos colocar em parâmetro comparando ao nosso futebol. Mas, mesmo assim, não é o Estudiantes que lidera e dá show. Pelo contrário, é o Estudiantes que tem problemas, inclusive, em duelos fora de casa. Então, eu vejo o Grêmio passando e, assim, sendo líder, o Brunão. Vamos lá, eu acredito que o fiel da balança é exatamente o The Strongest. Vê quem que vai perder ponto para o The Strongest. Porque ele, para mim, é o fiel da balança, até por conta da altitude e dos jogos complicados que, muitas vezes, imprimem as equipes brasileiras. Porque o Estudiantes e o Grêmio devem passar. Agora, não sei a ordem que cada um vai passar. Precisa ver como o Estudiantes vai render na Libertadores. O Achipato, eu acredito que vai ser a equipe mais fraca desse grupo. E o The Strongest vai ser aquele fiel da balança. Se ele tirar ponto do Grêmio ou tirar ponto do Estudiantes, aí vai dar uma equilibrada boa. Mas eu acredito que o Grêmio deve passar sem tantas complicações, assim. A não ser que tenha dificuldades com jogadores do elenco, com lesão e tudo mais. Porque o Renato tem alguns desfalques para hoje, né? Então, tem alguns jogadores que vão fazer falta aí para esse time do Grêmio. que podem voltar, podem se recuperar ao longo da competição e agregar ao Imortal. Mas, por enquanto, acredito que o Grêmio não deve ter muitas dificuldades para se classificar. Não sei se em primeiro ou em segundo, mas deve passar nessa fase de grupos. Bruno. Ô, Bruno. Deixa eu só agregar. A gente está falando do The Strongest. O The Strongest, ele está há 18 dias sem jogar, tá? E a última partida, ele perdeu para o Real Tomaiapo. E, por enquanto, nas seis partidas no Bolivianão, ele tem três vitórias, um empate e duas derrotas. Está no meio da tabela. Tem, dos seis jogos, ele... De 16 times na tabela, ele é o oitavo. Está exatamente no meio da tabela, o nosso Bravo The Strongest no Bolivianão. Muito bem. Então, está aí as primeiras informações. Lelê, tem aí os destaques dessa primeira rodada de Libertadores, Sul-Americana, para a gente passar no nosso girão? Opa! Temos sim, Brunão. E vamos iniciar pela Libertadores. Neste momento, está ocorrendo duas partidas. O Cobressal, que inclusive é do grupo do São Paulo, vai sendo derrotado em casa para o Barcelona de Guayaquil 1x0. O Flamengo, com um jogador a mais, vai vencendo milionários fora de casa. Gol de pênalti do Pedro. Além de The Strongest e Grêmio, teremos ainda, na noite desta terça-feira, Deportivo Tátira contra o River Plate e Universitário contra a LDU. Agora, pela Sul-Americana, Brunão, teremos também duelos importantes. E já está acontecendo um duelo importante com equipe brasileira em campo. O Internacional vai empatando 0x0 contra o Belgrano, duelo ocorrendo na Argentina. O Nacional do Paraguai vai sendo derrotado por 3x1 pelo Argentinos Júniors. A equipe paraguai jogando em casa e os argentinos conquistando essa importante vitória fora de casa. Vale ressaltar que fazem parte do grupo do Corinthians. Mais tarde, às 21h30, dois duelos envolvendo brasileiros. O esportivo Ameliano irá encarar o Atlético Paranaense, duelo no Paraguai. E o Corinthians, fora de casa, encara o Racing do Uruguai, duelo que será jogado em Montevideo. E para fechar, como é normalmente os jogos no Peru, às 23h, teremos César Valerro diante do Defensa e Justiça, Brunão. Muito bem, muito bem. Está aí o nosso Leandro Correia passando também o nosso plantão esportivo, dando aquela girada no que vem rolando nesta terça-feira. Que terá muito futebol, que terá muitos jogos. E você acompanhando aqui Strongest e Grêmio. Mais uma grande partida, mais um grande duelo dessa Libertadores. Que está só começando. Aqui no Bate Fundo Esportivo, você não vai perder nada. Hoje, com diversos jogos aí passando e você acompanhando aqui para a gente. Diegão, histórico do duelo não existe, né? Pelo que é a primeira vez que Strongest e Grêmio se enfrentam. É isso mesmo, Diegão? Exatamente, a primeira vez que Strongest e Grêmio se enfrentam. Porém, eu trago aqui para você, Bruno, os confrontos entre os times, entre o Strongest contra times brasileiros e também o Grêmio contra times bolivianos, tá? Então, o The Strongest contra o Brasil foram 38 jogos com 11 vitórias, 4 empates e 23 derrotas. The Strongest marcou 43 vezes e sofreu 75 gols. O último jogo contra brasileiros, inclusive, venceu o atual campeão da Libertadores por 1x0 na edição do ano passado da Libertadores. O Grêmio contra bolivianos tem 12 jogos com 10 vitórias, nenhum empate e duas derrotas. Marcou 25 vezes e sofreu 11 gols. A última partida contra um boliviano, inclusive, foi em 2011 e o Grêmio perdeu por 3x0 para o Oriente Petroleiro. O último triunfo do Grêmio jogando na Bolívia pela Libertadores foi contra o Aurora pela mesma competição continental no ano de 2009. Na partida da época, Jonas abriu o placar para os comandados de Celso Rotti. Os bolivianos empataram no começo do segundo tempo e o meia tcheco decidiu o enfrentamento em cobrança de falta de longa distância. Na bola parada, o chute não saiu com tanta força, mas o goleiro rival deu uma força para o camisa 10 e o ídolo gremista no lance. Jogando na Bolívia em regiões com mais de 2.200 metros, o Grêmio tem 8 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. O Lelê, sempre tem aquela coisa de jogar contra time boliviano. Por mais que o Grêmio nunca encarou o Strongest, a gente sabe que jogo em La Paz é complicado, tem altitude. O pessoal que corre mais não vai conseguir correr tanto. É uma dificuldade. O pessoal fala que tinha que ser proibido jogar em La Paz. Os outros dizem que se o Mbappé jogasse em La Paz, ele não aguentaria jogar 20 minutos. É uma dificuldade. Talvez seja o principal, talvez o craque da equipe boliviana, sendo um pouquinho sádico, talvez o principal craque da equipe boliviana seja a altitude ou Lelê? Bruno, Bruno e Leandro, só para acrescentar uma informação, tá? Por favor. Quando a gente fala de altitude, os médicos e todos os estudos dizem que a partir de 2.300, fica mais rarefeito o ar e os jogadores começam a sentir essa dificuldade. Hoje, o Grêmio vai enfrentar o The Strongest a 3.637, então não vai ser brincadeira não. O Grêmio vai ter bastante dificuldade, inclusive com o ar e com a bendita da altitude, que é sempre a camisa 10 dessas equipes. É isso aí, Lelê. E aí, hein? É o camisa 10, como vem disso, o Diegão? Com certeza, com certeza. É tanto que, na história, qual foi a equipe boliviana que venceu uma Libertadores? Não teve. Então, assim, aliás, a Bolívia tem dificuldades para ficar em nono nas eliminatórias para as Copas do Mundo, que dirá brigar ali por uma vaga. E muito é por conta disso, porque os duelos fora de casa não conseguem, e na Libertadores idem. Inclusive, Brunão, tem uma estatística que exemplifica muito do que estamos falando, do quanto a altitude é um ponto muito positivo para as equipes bolivianas e, automaticamente, o jogo fora de casa é totalmente desconfortável. O The Strongest contra equipes brasileiras tem 19 jogos, 10 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Ou seja, é um aproveitamento muito bom de ter vencido mais da metade das partidas disputadas e o que chama atenção é o número de gols. São 19 jogos e 36 gols marcados. É uma média muito boa de você ter ali enfrentamentos contra equipes de qualidade, mas que sentem essa questão da altitude e aí você acaba aproveitando tanto as questões de finalização de fora da área. Mas tem um outro detalhe, é que desses 36 gols marcados do The Strongest contra equipes brasileiras, 52% foram no segundo tempo. E aí não é coincidência, porque se no primeiro tempo já tem uma dificuldade natural de uma equipe, aliás, de atletas que não são acostumadas, então os treinadores de outros países podem ter um pouco mais de condições de não só ficarem com risco de plegadas ou, mais necessariamente, de derrotas, mas que muitas vezes naqueles 0x0 que tem empate com o que vai se enrolando até o final, uma outra atleta não pode ser o suficiente para conseguir até mesmo uma defesa. Então, também, o The Strongest sofreu 26 gols nesses 19 jogos, ou seja, historicamente, é uma equipe que tem a altitude como seu princípio, os números mostram isso, só que ao mesmo tempo. E a maior derrota foi para o São Paulo, mas foi em Sul-Americana, por 4x1, duela em 2023. Só que tem um outro detalhe, em Libertadores a pior derrota do The Strongest foi 2x0. E aí foram duas equipes paulistas que fizeram esse resultado, o Corinthians em 2023 e o São Caetano em 2004. Esses foram os piores resultados da equipe boliviana em Libertadores. Quem sabe, né, Brunão, e Diegão, o Grêmio não consiga hoje. Igualaram ou passaram? Muito bem, vamos chegando aí 20h45, daqui a pouco o início da partida. Vamos dar moral a quem nos dá moral. A galera que está aqui nos comentários acompanhando a transmissão com a gente, o pessoal aqui ligadinho, ligadinho. Você também pode participar conosco. Igor Henrique está pedindo para a galera deixar o like. Deixe o seu like, hein. Estamos com 40 likes, vamos até 50 likes antes do início da partida. Deixe o seu like. Você que não deixou o seu like é de extrema importância. Thiago Barros, jogo difícil para o Grêmio. É, um jogo complicado. Paulo Arnaldo, Libertadores no bate-fundo esportivo. Valeu, PA. Carlos Santana, será que vai faltar fôlego para o Imortal? É o que a gente estava falando. O Guga Araújo, que sobe fôlego para o Imortal na atitude. É o que a gente estava falando agora. Exatamente sobre isso, da questão do fôlego. Se o Grêmio vai conseguir aguentar os 90 minutos jogando na altitude de La Paz. Daniel Soares também conosco. O Kaique Andrade, hoje o Imortal, passa mal. Eliana Paulino está dizendo que vai ser 3x0 para o Grêmio. A Mauri Ferreira falando que eu sou fera. Estamos junto, Mauri. O Bruno Gamer falando que vai mostrar o jogo. Não, aqui a transmissão apenas em áudio. Mas compareça aqui conosco. Fique ligado aqui. Não tem delay. Fica aqui com a gente. Que a gente vai estar na frente da detentora. Então vem com nós. Participa com a gente dessa transmissão esportiva de Strongest e Grêmio. E deixa o seu like. E você aí que está conferindo a tela do nosso... Você que está ligado no nosso YouTube. Participando da nossa jornada esportiva. Convido você a entrar no nosso link da Bet Nacional. Você fazer o seu cadastro na Bet Nacional pelo link fixado nos comentários. Os 20 primeiros ganharão 5 reais para darem seus palpites. Além disso, vai fazer parte do nosso grupo VIP. Com dicas diárias de palpites, com os melhores especialistas do mercado e muito mais. Você compareça... Ó, tem a chance aí de você fazer uma graninha na Bet Nacional. Sempre lembrando. Com responsabilidade. E não utilize um dinheiro que vai te faltar no fim do mês. Aquele dinheiro que você vai utilizar para comprar mistura. Para fazer um agrado para a namorada. Para pegar o busão. Não. Use um dinheiro que você vai se divertir só com ele. Que não vai te fazer falta no final do mês. Jogue com responsabilidade. Jogue com segurança na Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior. E a Bet dos Brasileiros. Já sabe, né? Profetize aí. Quer ganhar 5 reais e apostar na Bet Nacional? Clique no que fixado no chat. Fale com o nosso suporte no WhatsApp. 20 horas e 48 minutos. Você ligado aqui no Bate Fundo Esportivo. Curtindo mais uma grande transmissão esportiva. Vem com a gente. O Lelê chegando próximo do início da partida. O Grêmio acredita que existe uma pressão pelo lado do Imortal. Por conta desse tempo afastado da competição. O Grêmio que nos últimos anos esteve acostumado a jogar a Libertadores. Que esteve presente aí durante a competição. E volta depois de 3 anos. Depois de passar na Série B. Existe uma pressão sobre a equipe do Grêmio. Do Renato Gaúcho. Que já foi campeão dessa competição, Lelê? Pressão existe. Mas o que pode ajudar o Grêmio foi o que ajudou o Fluminense. Hoje no futebol brasileiro. Se você não for o Flamengo ou o Palmeiras. Você não é o principal favorito a vencer a competição. O Fluminense. Inclusive o Diniz citou isso contra o Olímpia. Quando ele se classifica contra o Olímpia. Ao ser perguntado se o duelo do Flamengo. Influenciou a maneira como ele analisou a equipe paraguaia. Além dele ter explicado os motivos que fizeram o Fluminense passar. O Diniz cita que contra o Olímpia. O Fluminense não foi o grande favorito. Mas o Flamengo contra o Olímpia foi. E aí os paraguaios se motivaram mais. Isso foi uma mobilização maior. E no duelo contra o Ful. Ele não enxergou isso. Ele viu algo um pouco mais parelho. E aquilo acabou beneficiando não só no duelo do Maracanã. Mas também no duelo lá em solo paraguaio. Então fazendo esse comparativo ao Grêmio. O Grêmio tem sim a pressão. A torcida do Grêmio quer. Mais uma vez que a equipe vença o título continental. E vai cobrar muito sua equipe independente contra quaisquer que seja o adversário. Só que tem esse detalhe. De um ímpeto geral. Se o Grêmio cair nas oitavas. Se o Grêmio cair nas quartas. É algo natural. É algo que vai ser falado. Vai ser contestado. Mas ao mesmo tempo terá ali uma compreensão. Porque não é um elenco que encaramos já desde o início. Que é um dos grandes favoritos. Acaba sendo pelo contexto. Mas nome por nome tem outras equipes melhores. Inclusive se tem Palmeiras e Flamengo. Até o Atlético para mim está acima do Grêmio. Nesse quesito técnico. E até mesmo o Fluminense. Então assim. O Grêmio hoje ele corre por fora. Até quando só elencamos os brasileiros. Que são os favoritos. Só que é essa linha pênue, Brunão. É o Grêmio que tem a pressão. Por conta de sua história. Por conta de suas conquistas. E por conta de ter um Renato Gaúcho. Que a gente sabe que em Libertadores. Ele tem ótimos desempenhos. Finalista com o Fluminense. Campeão com o Grêmio. Semifinalista em 2018. E também em 2019. Só que tem o outro lado. Que é um Grêmio que pode se beneficiar. De não ser o grande favorito. Já que temos Palmeiras. Flamengo. O Atlético. O Fluminense. Enfim. Sem falar do River Plate. Que acaba sendo o principal nome. Fora os brasileiros. Bruno. Diga lá. Acrescentando. O Renato Porta-Loupa. Inclusive. É o treinador. Com mais vitórias. Na história da Libertadores. Ele tem 50 vitórias. Nesta competição. Ele com a classificação do Flamengo. Na ocasião. Para a final. Ele ultrapassou. O outro treinador. Que estava ali. Em primeiro lugar. Não tem o nome aqui. Nesse exato momento. Mas ele. Se tornou treinador. Com mais vitórias. Na história da competição. Com 50. Conquistas. De 3 pontos. Contabilizando. As 3 equipes. Fluminense. Flamengo. E Grêmio. Muito bem. Tá certo. Vamos fazer o seguinte. Chegando já próximo. Da hora do jogo. Vamos. Bruno. Diga lá. Por favor. Desculpa te interromper de novo. Tem gols. O Milionários. O Milionários empatou com o Flamengo. Mesmo com 1 a menos. O Cobressal empatou com o Barcelona de Guayaquil. 1 a 1 também. E o Nacional do Paraguai diminuiu contra o Argentino Júnior. Está jogando em casa. Estava 3 a 0 para o Argentinos. E agora já está 3 a 2. Tá. Então por enquanto. Seguem esses jogos aí nos acréscimos da segunda etapa. Mas o Milionários empatou. O Cobressal empatou. E o Nacional do Paraguai diminuiu. Está aí então. Os jogos aí. Libertadores. Sul-Americana. Tudo vai rodo. E você vai curtindo tudo aqui. No bate fundo esportivo. Este grande jogo. Aqui. Da Libertadores. Da América. Que vai começar faltando aí pouco menos. De 8 minutinhos. Vamos fazer o seguinte. Vamos passar as escalações das duas equipes. Começando com o time da casa. Que não foi campeão continental nenhuma vez. Mas que já tem muita história na Libertadores. Por surpreender as equipes grandes. São 13 títulos bolivianos. Uma equipe de extrema tradição. E que hoje quer começar a Libertadores com o pé direito. Querendo surpreender a equipe. Aliás. Me desculpe. São 16 títulos de primeira divisão nacional. E mais diversos títulos de Copa. De clausura. De apertura. E por aí vai. Meu caro Diego Machado. Vamos às escalações. Do Strongest. A equipe boliviana. Aqui no bate fundo esportivo. Vamos lá. Que trilha de suspense. É o hino do The Strongest. Eu juro que é o hino do Strongest. Eu juro pra você. Parecia uma trilha de suspense. De um filme. Bom, vamos lá. The Strongest. Do treinador Pablo Lavajem. Que disputa apenas sua segunda Libertadores. Vem com 13. Guillermo Viscarra. 2. Daniel Rojas. 5. Adrian Jusino. 8. Luciano Ursino. 19. Michael Ortega. 11. Henrique Triverio. 14. Diego Waiar. 15. Maxi Kairi. 18. Rodrigo Ramadio. 30. Jaime Arrascaíta. E 35. Daniel Lino. Esses são os 11 iniciais comandados por Pablo Lavalem do The Strongest. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein. Hino nas... Ó, eu já... Já teve hino aqui ao estilo hip-hop do Águilas Doratas. Já teve hino com funk. Hino do Naldo Bene no Água Santa. Hino do Naldo Bene no Águilas Doratas. Hino do Naldo Bene no Águilas Doratas. Mas o hino ao estilo terror é a primeira vez que eu vejo na minha vida, cara. Que... Parece eu. Rapaz, Diego Machado. Parece aquelas músicas que vai entrar um fantasma, assim, né, aqui nesse filme. É, o fantasma da ópera. É, nesse estilo. Um hino muito curioso também. O ano passado eu tive a oportunidade de fazer um jogo com o Charles Robert. Se eu não me engano, foi da fase de grupos da Sul-Americana do São Paulo. Se eu não me engano, foi o Puerto Cabedio. Ou um outro que é um pop, assim, parecia um pop Anitta, um negócio assim. Eu não sei te explicar. Mas era curioso de ouvir também, viu? Era um dos times da fase de grupos do São Paulo na Sul-Americana que a gente fez esse jogo lá no Morumbi. Tenho quase certeza que foi o Puerto Cabedio também que é bem curioso o hino deles. Olha, minha nossa senhora, meu Jesus Cristinho. Que hino, hein? Que hino do The Strongest. Agora vamos sair desse hino fúnebre para passar para o hino, talvez um dos hinos. Se não, o hino mais bonito do futebol brasileiro. Um dos hinos mais lindos para escalar o tricampeão da América. 83, 95, 2017. O campeão do mundo de 83, voltando a jogar a fase de grupos da Libertadores depois de 4 anos. Voltando a Libertadores depois de 3, rumo ao tetracampeonato. É o Imortal, meu querido Diego Machado. Vamos à escalação do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. O Imortal no Brasil. O Imortal no Brasil. Eu sou fã do hino do Imortal, que hoje vem a campo todo de branco. Camisa, calção, meião branco. O Strongest com a camisa amarela e preta. Os calções pretos e as meias pretas. Meu caro Diego Machado, depois da vinheta vamos à arbitragem do jogo e seus assistentes. Vamos conhecer agora, aquele que quando erra, sua mãe é sempre lembrada. Mas quando acerta, não faz mais que a sua obrigação. O Homem do Apito. Quem comanda o Apito esta noite é Juan Gabriel Benítez, do Paraguai, de 41 anos. Assistido por Eduardo Cardoso e Eduardo Britos. O VAR é com Derlis Lopes. O quarto árbitro, Mário Dias de Vivar. Todo o time do Paraguai. Este árbitro que apitou só um jogo do Grêmio na carreira. Empate em 1x1 contra o Santos na Libertadores de 2020. Lelê, chegou a hora. Hora de Libertadores para Grêmio e Strongest. O Imortal vai voltar à principal competição continental. O Grêmio está de volta, Lelê. O Grêmio está de volta. E vale ressaltar. O Grêmio que busca mais um título continental. Só que visando também o fim de semana. Já que ele busca o 43º título. Tentando encostar no Inter. Sem falar da busca instaciável pelo seu segundo épto estadual. E consequentemente podendo levar essa possibilidade do Octa na temporada que vem. Já que a única vez que houve um Octa campeão do Campeonato Caúcho. Foi o Internacional na década de 30. Então é um Grêmio que volta para Libertadores. Mas que também pensa no fim de semana. Muito bem. Momento as equipes perfiladas ali no centro do gramado. Uma momenta ali de homenagens. Diga lá. Eu estou com um pequeno probleminha na minha transmissão. Vai tocando aí junto com o Leandro. Que assim que eu conseguir aqui eu já retorno. Sem problemas. Sem problemas nenhum. A torcida do Strongest presente. E a homenagem é a Osvaldo Domingues Dib. Técnico mais vencedor do futebol paraguaio. Ganhou três Libertadores. Um título mundial. E duas Recopas. Sem contar uma Copa Interamericana. Uma Supercopa. E mais de 15 títulos em torneios locais. A homenagem aí da Comebol. Antes do início da partida. Tudo pronto. Vai dar a saída o Strongest no seu tele... Se você estiver observando para o televisor. O Strongest com as camisas amarelas e pretas. Os calções pretos e as meias pretas. Atacando da esquerda para a direita. Se você estiver observando no televisor. O Grêmio atacando da direita para a esquerda. Inteiro de branco. Apenas com o seu segundo uniforme. Vai autorizar o árbitro no momento em que a bola já está. Rolando no campo do Bate Fundo Esportivo. Está valendo. Começou a Libertadores aqui no Bate Fundo Esportivo. É a fase de grupos. E você vem com a gente no BFE. Os times estão alinhados. A bola no centro do gramado. O homem do afeto já conferiu tudo. E a fita. Olha nós outra vez no ar. Chegando com a Libertadores 2024 aqui no Bate Fundo Esportivo. Para você que não me conhece, muito prazer. Sou Bruno Scaciotti no comando dessa transmissão. Ao lado do Diego Machado nas reportagens. Os comentários do Leandro Correio. Você ligado, ligado aqui no Bate Fundo. Curtindo mais uma grande transmissão esportiva. É Libertadores. É Strongest. É Grêmio. Você vem com a gente. Tem escanteio em equipe do Strongest. Na bola aérea estava o Ortega. A bola vai voltar na intermediária ofensiva. Abriu na esquerda. Ortega na perna direita. Levantou no meio do pagode. Para ver o toque de cabeça. Afasta a defesa gremista. Está ligado ali no meio do caminho para afastar o defensor do Grêmio. Estava lá em cima o Natan. Para afastar. E o jogo já parado. Já para sair jogando mais uma vez. A equipe brasileira no campo de defesa. Vai trabalhando já a equipe do Grêmio. Grêmio no campo de defesa. Diga lá. Voltei. Agora sim. Transmissão a quem? Coisa linda. Vamos com tudo. Vamos nessa. Vai trabalhando a equipe do Grêmio no campo de defesa. Tentava o lançamento em profundidade o Natan. Bola vai sobrando lá atrás no campo defensivo. Com a equipe do Strongest. Para sair jogando com calma. Para ali com o goleirão. A bola no meio. Vai sendo trabalhada. São os primeiros movimentos para Strongest. Este Grêmio é a estreia da Libertadores. Estreia é sempre aquele jogo complicado. Para qualquer equipe. Bola na direita. Já se apresenta para a jogada. Raskaita. Vem a bola na direita. Tentou a finta. Conseguiu o drible. Vem Daniel Rojas. Chega por baixo. Para afastar dali de qualquer jeito. Wesley Costa. Ganha o tiro de canto. A equipe do Strongest partindo para cima da equipe brasileira, Diegão. Segundo minuto de jogo. Já é o segundo escanteio para o The Strongest. Jogada do Arrascaita pelo lado direito do ataque. Foi interceptada pelo Wesley. É escanteio. Vem escanteio. Preocupação. Ali debaixo das traves de Marquezine. Vem levantamento no primeiro poste. O desvio de cabeça. Sem muito perigo. A cabeçada apareceu por ali. Me pareceu o capitão Adrian Russino. Por ali o zagueiro boliviano. A cabeçada longe do gol. Mas o Strongest de novo apertando o passo, Diegão. É. O cruzamento veio na cobrança do lado direito. Encontrou o Ursino ali próximo. A quininha da pequena área. Um pouquinho para trás. Ele cabeceou a bola. Foi sem perigo. Pelo lado do gol do goleiro Mark. Então o Grêmio começa sofrendo uma pequena pressão do The Strongest. É. O Grêmio sofrendo a pressão nesse início de jogo. Bola na direita. Afasta ali para... De toda e qualquer maneira o Daniel Rojas. E fica caído o jogador do The Strongest. Me parece o Arrascaita ali depois de um choque. Com o número... Me parece o número 53. Ah não. É o Nathan Fernandes ali. Foi brigar no alto. Só que os dois ali acabaram se enroscando, Diegão. Deu a pior para o Arrascaita. Que é tipo o genérico do Arrascaeta. É. O Arrascaeta da Shopping. O Nathan Fernandes deu uma trombada com ele no alto ali. E o Arrascaita saiu com o braço direito ali. Apoiado, sentindo um pouco de dor no ombro direito. Já saindo para o jogo mais uma vez. A bola ficando com o Grêmio pelo lado esquerdo. Tentava trabalhar para ali o Wesley Costa. O Nathan Fernandes tentou de cabeça. A bola saiu pela linha lateral. Diga lá. Nas redes sociais, os gremistas estão falando que o Arrascaeta é aquele jogador não licenciado do videogame, sabe? Ah, exatamente. Você começa a Master League lá no WePass. E aí ele está jogando com o Castolo e o Ximenes. É o Arrascaeta. Também com um grande elenco. Vence embora o Grêmio. Mais uma vez na esquerda. Bola boa para a chegada do Nathan Fernandes. Chega junto a marcação do Dani Rojas. Que não é aquele do Ted Laço. A bola sai pela linha de fundo. É escanteio para o Grêmio, Diegão. Primeiro escanteio para o Grêmio. Tentativa de ataque pelo lado esquerdo. Nathan Fernandes na disputa ali bem próximo à linha de fundo. Tentou dar na caneta do jogador do The Strongest. A bola foi afastada. É o primeiro escanteio do Grêmio. Vem Nathan 14 para a bola. Vem Nathan na bola. Oportunidade do Grêmio de abrir o marcador. Nathan levantou na perna direita. Para ver o toque de cabeça. Afasta dali. A bola vai voltar novamente no campo de defesa. Para sair jogando se apresenta o Dodd. Dodd abre na direita. Duqueiroz aparecendo. Recém-chegado na equipe do Grêmio. Duqueiroz levantou do lado esquerdo para buscar o Nathan Fernandes. Ele tentou chegar. A bola saiu pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta. Esse é outro cuidado, né, Lele? Que os jogadores do Grêmio vão ter que tomar cuidado. Porque a bola, né, sofre com a questão do ar rarefeito aí, né? Então, qualquer cruzamento que seria normal em condições de temperatura e pressão, agora muda tudo. É outro campo. É outro clima. Por essas e outras que o Marquesinha acaba sendo o grande nome nesse contexto de um jogador mais vivido e libertadores para a noite de hoje. Ele teve ali pelo Lanús em 2014 a sua participação na principal competição de clubes do futebol sul-americano. Então, ele vai ser muito importante, já que ele está um pouco mais acostumado do que seus companheiros neste cenário de duelo. Mas, realmente, a bola é muito mais veloz. E, assim, outra coisa que muitos ex-jogadores, ao terem falado sobre altitude, comentam é de você se poupar. Então, também, cabe ao elenco do Grêmio saber a maneira de lidar ali com os piques, enfim, para também se revigorar a cada minuto que basta para o seu rendimento ser o melhor possível. Vamos chegando já à marca de 6 minutos e 30 dessa primeira etapa. Zero para o Strong, zero para o Grêmio. Nato Gaúcho ali, todo coberto com frio. Inclusive, usando uma bala clava por ali o Renato Portaluppi. Trabalhando no campo de defesa, a equipe do Grêmio com o Natan, de perna na canhota, ele abre o jogo na direita, se apresenta Fábio, capitão da equipe do Grêmio na noite de hoje. Passe mais à frente, tenta a finta, o Everton Galdino chega à marcação firme por ali. Recupera, novamente, o Diego Waiar. Vem, mais uma vez, o Strong, trabalhando pelo meio do campo de defesa. Diga lá! Você falou da temperatura do Renato Gaúcho estar bem agasalhado. Ele, como um bom, habituado com o Rio Grande do Sul, não deveria estar tanto, com tanto frio assim, não. Estar 11 graus lá em La Paz, tá bom? Ah, mas é aquilo, né, Diego? É o Renato Gaúcho, ele vai querer fazer estilo, né? Seja no frio, seja no calor, seja nas praias do Rio de Janeiro, seja em La Paz. Ele se mostra, inclusive, é um adepto da bala clava, Diego Machado? Não, então, pra falar a verdade, a minha ignorância, eu não sei nem o que que é, mas tá bom. O bala clava é o que ele tá usando no pescoço ali, ó, pra proteger o rosto, o nariz. Aquele cachecolzão mesmo? Isso, exatamente. Boa, tá, então, 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 é, não, legal, pão. Pra frio é bacana. Eu, como não gosto nem um pouco de frio, então, eu espero não precisar. Mas se preciso, usaria, sem problema. Perfeito, perfeito. Oito minutos jogados, zero a zero, tem a reposição da bola pra ali, o Marquezinho. E o Renato Gaúcho ali segue tentando orientar os seus atletas na vida do gramado. Diga lá. Curiosidade, será que na história do futebol já existiu um time com três Natans em campo ao mesmo tempo? É, tem o Natan, um tio, tem o Natan. É, então. Um TH e o Natan. Quatorze. Nossa senhora. Será que na história do futebol algum time já foi montado e escalado com três Natans ao mesmo tempo? E tem um detalhe, né? É importante a gente frisar. Normalmente os Natans são palíndromos, né? Que você consegue ler de trás pra frente e de frente pra trás. Mas nenhum desses nomes são palíndromos. Todos são Natans com um H no meio, um tio no meio. A gente precisa fazer esse trabalho de pesquisa aí, o Data BFE, pra saber se já existiu três Natans do mesmo time. Eu particularmente nunca vi. Já vi três Jusés no mesmo time. É, José, João, Rafael, tudo bem. Agora, Natan, convenhamos que deve ser uma geração, uma linha aí que teve em excesso, né? Uma fabricação em estoque. É, exatamente. Deve ter sido alguma coisa desse jeito. Tem a equipe do Strongest subindo ao ataque contra o Triveiro. Afastou dali o Gustavo Martins. A bola vai saindo pela linha lateral. Vem de novo o Strongest ao ataque. Pelo lado direito não tem pressa o Daniel Rojas. Marquezinho segue ali à beira das suas traves, aguardando um cruzamento. Rojas tentou... Nossa senhora. O Rojas da série do Ted Lasso é mais habilidoso, Diego Machado. Não, ele fez algo que se ele tentar de novo ele não consegue fazer. Ele foi tentar dominar a bola, ele chutou a bola e depois com a ponta do pé ele chutou a bola pra trás. É, ele foi tentar matar a bola no peito do pé. A bola bateu no peito do pé e na hora que ela foi pra frente ela bateu no bico e veio pra trás. É, complicadíssima a situação do Rojas. Não começa bem na partida. Dez minutos jogados deste primeiro tempo. Vem pela esquerda, JP Galvão. Tentando o passe no meio, dominou. Tentou limpar a defesa por ali. O Natan, a chegada um pouquinho mais forte, parado, a falta tá marcada, Diego. Falta marcada no campo de defesa do The Strongest. Dominou a bola ali o camisa 18, o Rodrigo Ramadio. E, perdão, o camisa 8, o Luciano Ursino. E sofreu a carga, o The Strongest sai com ela. Vem ao ataque, vem o levantamento pro meio da área. A bola foi cheia de veneno. Pra cima da metade do Marquezine, ela ainda desviou na trave. Cruzamento de perna canhota pra surpreender o Marquezine. Já começa a mostrar a que veio o craque do Strongest. A altitude, Diego Machado. A trave do Marquezine tá balançando até agora. É, a trave do Marquezine tá e o Daniel Lino tentou fazer o cruzamento. E aí ele pegou meio torto na bola, nem de calcanhar, nem de chapa. E a bola tomou um rumo ignorado, né, inicialmente. Pegou uma certa curva e quase surpreendeu o goleiro Marquezine do Grêmio. Segue o The Strongest já com a sua segunda finalização. Essa meio que sem querer, mas foi finalização. E pressionando o Grêmio ao longo da partida. O Lele, a gente... Eu ia te chamar pra falar, pô, até agora não teve nenhuma chance de ir tanto perigo. Nenhuma chance mais clara. E aí chega o Daniel Lino e faz isso. É, exatamente. Mas me chama a atenção que o The Strongest, apesar desses dois bons lances, é uma equipe que tinha, em 2023, mais agressividade. E tá nítido que, com essa mudança de treinador, o ritmo deu uma diminuída. Mas, de qualquer forma, é uma equipe com boas dinâmicas, buscando esquerda e direita. Não buscando apenas um corredor ou um lado para atacar a equipe gaúcha. Início interessante dos donos da casa e o Grêmio naquela postura padrão das equipes titulares do Renato Daúcho. 4, 2, 3, 1, defensivo. E, quando não tem a bola, se fecha ao máximo, tenta se compactar ao máximo para não dar espaço para o adversário. Estamos chegando já quase a 13 minutos dessa primeira etapa. Vem na esquerda de novo, o Daniel Lino. Cortou para a perna direita, levantou no meio da área, tentou chegar por ali o Triverio. E a bola saiu pela linha de fundo. Tentou um chute meio de joelho ali, não pegou tão legal na bola o Triverio por ali. O jogador do Strongest, Diego Machado. É, o cruzamento veio do lado esquerdo do ataque e tentou encontrar o Triverio. Para falar a verdade, eu acho que ele tentou dominar com a coxa direita, só que a bola bateu no joelho. E aí ela escapou, perdeu totalmente o controle, foi para a linha de fundo, atirou de meta para o Grêmio. Já Cobrado vem trabalhando no campo de defesa da equipe do Grêmio. Bola sendo trabalhada com o Gustavo Martins. No meio ele encontra do Queiroz. Do Queiroz chama a jogada, tenta sair para o jogo mais uma vez da equipe do Grêmio, na direita. Sai para jogar mais uma vez o Fábio. Passe errado, passe no pé do jogador do Strongest. Vem para mais um contra-ataque. Daniel Lino recebeu na esquerda. Ele levantou no meio da área, dominou a Rascaita. O passe na direita, vai chegar o Triverio. Afasta dali de qualquer forma o Wesley Costa. Era o Gustavo Martins que estava na bola e manda para escanteio. É tiro de canto em amarelo e preto, Diego Machado. Mais uma chegada do The Strongest. A bola tinha sobrado para o Triverio. Ele tentou fazer o cruzamento com a perna direita, tentando encontrar o Orsino no meio da área, o camisa 8. O Gustavo Martins estava ali posicionado, conseguiu fazer a interceptação. É escanteio. É o quarto do jogo para o The Strongest. Levantamento para o medário. Toque de cabeça sem muito perigo. A bola saiu pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta. O jogo não para. O relógio do bate-fundo esportivo marca o tempo e placar de jogo. Libertadores 2024. Fase de grupos. Grupo C. A primeira rodada diretamente do estádio Hernando Cies em La Paz, na Bolívia. Strongest 0. O Grêmio também 0. 14 minutos jogados dessa primeira etapa. Libertadores no bate-fundo esportivo. Bate-fundo esportivo. O seu canal de futebol. Daqui a pouco eu aciono o Leandro Correia e o Diego Machado para passar as informações. Vem trabalhando a equipe do Grêmio pelo lado esquerdo. Wesley Costa tentava o passe mais à frente. Corta dali a defesa. Posse da equipe do Strongest. Daqui a pouco a informação porque vem o Strongest com velocidade ao ataque. O passe no meio. Saindo para a jogada mais uma vez. Tenta o giro. Tentando mais uma finta. Por ali o Ortega. Ele limpa a marcação. Bola boa na esquerda para a chegada do Daniel Lino. Daniel Lino vem pela esquerda. O cruzamento para o meio da área buscando o Ursino. Bate-fundo esportivo. Gol! Luciano Ursino abre o marcador em La Paz. Num cruzamento que deixou o Ursino livre sozinho. Sem ninguém para marcar. Ele mandou no ângulo o Marquesin. Nada, 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 nada pode fazer. Ursino marca o primeiro gol da equipe boliviana na Libertadores. O Grêmio sai atrás do placar. Festa da torcida boliviana no Hernando Cies. Vai lá, bola! Abraça a rede e chama. Ela de meu amor que o Strongest marcou. Agora em La Paz, Diego Machado. O Strongest tem um. O Grêmio tem zero. Luciano Ursino, oito. Um belo cruzamento do lado esquerdo do ataque do The Strongest. Encontrou Luciano Ursino sozinho na área. Ele marca o seu terceiro gol nesta temporada. O camisa oito de 35 anos. Cabeceia e coloca na costura do goleiro Marquesin. No ângulo direito do goleirão. Bola foi exatamente na costura da rede. O The Strongest abre o placar. Um a zero contra o Grêmio. E agora ficou mais difícil porque tem que correr na subida. E é La Paz, Brunão. É La Paz, meu caro Leandro Correia. É difícil, é complicado. E o Grêmio sai atrás. Gol do Strongest, gol de Ursino. E ótima jogada novamente do Daniel Lino. Que vem fazendo uma boa partida pelo lado esquerdo. E através disso já estava um pouco maduro esse tipo de contexto. E nitidamente a equipe boliviana iria insistir nesse tipo de lance. Buscando os cruzamentos e tudo mais. E aí o Zino acabou aproveitando ali. Se infiltrando no meio da zaga gremista. Um a zero. O Marquesin nada pôde fazer. E assim, Brunão. O que mais que o Grêmio esteja atacando. É um cenário complicado. Você estar na altitude. Equipe alternativa. Desentrosada. E sofrer um gol contra uma equipe que está mais acostumada com esse tipo de clima. É o Grêmio sofrendo um gol em um momento extremamente delicado. Diego, um pouco antes do gol você chamou a informação? E a falar dos jogos da Libertadores que tivemos já partidas encerradas. O Nacional do Paraguai perdeu mesmo por 3 a 2. Para o Argentino Júnior. E o Flamengo empatou em 1 a 1 com milionários fora de casa na Colômbia. Perfeito. Então está aí alguns jogos já encerrados aí da Libertadores. Tem falta a equipe do Grêmio para cobrar por ali. Me parece JP Galvão na bola. Na perna canhota vem JP Galvão. Oportunidade da equipe gremista. Vem aí mais uma vez para a cobrança de falta. O Grêmio precisando do gol de empate. Vai para a cobrança. Está autorizado. Vem na perna canhota. Não pegou legal. Anda para escanteio. A finalização do Everton Galdino. E pareceu com o desvio. É tiro de canto a favor do Imortal, Diego. A cobrança de perna esquerda foi desviada pelo Rodrigo Ramadio. É escanteio para o Grêmio. É o segundo do Grêmio. E o 14, Natan, vem para a bola. Natan na bola. Levantou o desvio de cabeça. A bola está viva ainda. Vai sobrar do Galdino. Não tira mais uma vez do defensor. E vem contra-ataque do Strongs. Não para, não para, não para. A equipe boliviana. Bola de Ursino na esquerda. Lino recebeu frente. A frente com o doente. O cruzamento rasteiro. Afasta, Natan. Chega por baixo para afastar o zagueiro gremista. Segue em cima ainda o Strongs. Ursino levantou no meio do pagode para vir. O domínio do Arrascaeta tentou a finta. Chega junto Wesley Costa. O impedimento já estava marcado. Mas já fez o primeiro e está querendo o segundo. A equipe boliviana, Diego Machado. O cruzamento veio novamente do lado esquerdo. Encontrou o Arrascaeta. O árbitro levantou. A bandeirinha. O bandeira levantou. O assistente levantou. Se é gol e vai para o VAR, não anula. Não, viu? Era gol do The Strongest. Mas o bandeirinha levantou lá. E o Grêmio está jogando no seu controle de defesa. Bruno. Saindo para o jogo mais uma vez. A equipe gremista. Para o domínio, Natan Fernandes. Tentou o domínio. A bola mais atrás. Gustavo Martins vem para o domínio. Trocando passos. Dodi. Dodi vem pelo meio. Abrindo na direita. O bom passe é para Fábio. Vem o capitão gremista. Tomou. Nossa senhora. Recebeu uma chegada firme do, me pareceu ali, do Rodrigo Ramalho. Falta marcada e merecia um cartão. Ele vai sair no lucro. Não recebeu nada, Diego. Por enquanto, não. Cartão, por enquanto, sem cartões para o Rodrigo Ramalho pelo lance. Uma chegada fortíssima. O Fábio sentindo por ali. O capitão do Grêmio. Um Grêmio desfalcado. Um Grêmio que vem sem algumas peças para essa noite. Também por conta da decisão do Galchão. Outros também lesionados. E perdeu o Fábio ainda. Mas numa prévia de decisão, ninguém vai querer. Vem o Grêmio. Vem pelo lado esquerdo mais uma vez. O Natan Fernandes passa errado. Recupera mais uma vez o Strongish. A bola no meio. Tentava o domínio. A bola vai ficar viva. Briga por ali. Um bate-rebate danado. Vamos colocar essa bola no chão, rapaziada. Pelo amor de Deus. Que o jogo está feio demais. Bruno. A bola vai sobrando e o jogo está parado. Diga lá. Nossa Senhora. Só para trazer informação aqui. Que teve um lance há pouco tempo atrás aí. E acabamos não trazendo a informação. Teve cartão amarelo para o Daniel Rojas. Está em um lance agora há pouco. E passou batido. Perfeito. Então, portanto, amarelado o Daniel Rojas. Lateral direito da equipe do Strongish. Vem a equipe do Grêmio no campo de defesa. Passando já para o campo de ataque. O Gustavo Martins. Bom passe em profundidade. O Jota pegou o voo, mas chegar. E não conseguiu chegar. A bola saiu pela linha lateral. A posse mais uma vez vai ficando com o time do Grêmio, aparentemente. Ou o posse da equipe boliviana. A posse do Grêmio. Aparentemente do Strongish. Do Strongish. Posse, portanto, da equipe boliviana. Já com o Rojas por ali no seu campo de defesa para sair jogando. O Lele. 1 a 0. E o Grêmio está com dificuldade de chegar próximo do gol. Temos o Leandro conosco. Alô, Lele. E o Lele hoje não apareceu. Daqui a pouco o Lele está de volta para falar um pouquinho do Grêmio. Trabalhando no campo de defesa por ali o Gustavo Martins. A bola recuada para o Marquezinha. Ele consegue sair jogando no seu campo de defesa. O passe curto com o Natan. Vem mais uma vez o Grêmio ao ataque de novo do Queiroz. Vem pelo círculo central. Abriu na direita. Tentou o passe. Escorregou para ali o Dodi. Consegue o passe. Na direita. Vem Fábio. Já no campo ofensivo. Lançamento no meio. Passa de peito o Natan. Busca JP Galvão. Vai voltar no Natan. Ele escorrega. Briga no meio. Recupera a equipe boliviana. Mais um passe errado. Vem de novo o Grêmio. Bola na esquerda. Natan Fernandes. Ele tenta brigar no corpo. Natan escorregou. O campo escorregadio demais. Está todo mundo caindo. No Queiroz. Natan Fernandes. Fintou. Levou para o meio. O passe para a tentativa do outro Natan. Fazer o domínio. Corta da linha defesa. Boliviana para puxar mais um contra-ataque. A bola vai voltar. Vem o Grêmio de novo. Natan Fernandes. Tira da linha defesa. O Grêmio tentando chegar. Diego Machado. Mas está feio demais. Muito passe errado. Quem não está tendo a oportunidade de assistir o jogo, imagina aquele jogo de turma de escola, do recreio, que todo mundo chuta, a bola bate num lado, bate no outro, não tem organização nenhuma, parece um bando de moleque chutando o tampinha no intervalo, entendeu? Por enquanto, está feio o jogo, viu? Está bem feio a troca de passes, a tentativa de avanço, tanto do Grêmio quanto do The Strongest. Para sair jogando mais uma vez a equipe do Grêmio no seu campo de defesa, Fábio levantou no meio da área para ver o toque de cabeça do Natan e ela passou. A bola sobrou na esquerda. Natan Fernandes. Ele domina a balança para cima da defesa. Bola mais atrás do Queiroz. Ele dominou, abriu na canhota. Bom passe para a chegada do Wesley Costa. A bola vai saindo pela linha de fundo. Não, impediu a saída. Nossa Senhora, Arrascaita. Conseguiu mais uma finta. Outro drible. Vai balançando para cima do garoto Wesley. Bola mais atrás. Trabalhando no campo de defesa. Olha o perigo. Tira dali. Não é Nossa Senhora, mas está cheio de graça o Arrascaita, Diego Machado. É, ele está driblando ali e está achando que é o original, né? O original lá do Uruguai e está dando dribles ali no campo de defesa, no setor defensivo, inclusive dentro da área na defesa do Grêmio. E por enquanto está se dando bem, mas pode perder uma bola aí, vacilar e complicar o The Strongest. Para sair jogando mais uma vez a equipe do Strongest do campo de defesa, temos o Lele de volta. Lele, está conosco, Lele? Estou. Tive problemas aqui mais resolvidos. Agora sim, Lele. O que está faltando para o Grêmio para conseguir chegar próximo da meta? Está difícil. Está faltando intensidade. E aí, cobrar intensidade na altitude. Por isso que hoje é até difícil fazer aqueles ponderamentos no jogo do Grêmio, porque não é qualquer ambiente. Mas, de qualquer forma, é o Grêmio que precisa de mais intensidade. Um detalhe que me chama a atenção defensivamente na equipe do The Strongest é que não são os laterais que fazem o duelo direto com os pontos do Grêmio, e sim os meio-campistas. O Arrascaita cuida disso pelo lado direito, enquanto, em alguns momentos, o próprio Ortega cuida disso do lado esquerdo. E os laterais fecham a área justamente para tentar interver infiltrações, assim como foi, inclusive, o próprio gol do The Strongest. Então, é o Grêmio que tem dificuldades nisso, mas tenta no Nathan Fernandes essa opção. O Valdino precisa também dar um pouco mais de intensidade para que o jogo, pelo lado direito, também tenha mais fluidez. Mas, de qualquer forma, é um Grêmio que tem, em seus meio-campistas, principalmente o Nathan, pouca dinâmica. E aí, facilita muito o sistema defensivo do The Strongest, que faz um bom início de jogo. Está um pouco melhor, só que é como o Diego falou. O jogo, tecnicamente, tem um nível baixo, e depois que os bolivianos fizeram o primeiro gol, a posse de bola diminuiu e faz com que o Grêmio tenha um pouco mais de volume lá na frente. Vamos chegando aí, já próximo da marca dos 28 minutos desta primeira etapa. Por enquanto, 1x0 para a equipe do The Strongest. Para sair jogando mais uma vez, o time boliviano tem um escandeio a cobrar por ali, já o Ortega se posicionando. Vem levantamento no meio da área para ver o toque de cabeça, afasta o Gustavo Martins. A bola vai sobrar com o Everton Galdino para puxar contra-ataque. Ele tenta a finta, para, limpa a marcação, vira o jogo na esquerda, busca o do Queiroz, aparece por ali o Arrascaita. A bola sobrava ali para o Treverio, mas a bola vai vir de novo para o Grêmio. Bola na esquerda, em profundidade, Natan Fernandes. Ele domina, próximo da bandeira, descanteio, vai para cima Natan. O cruzamento, Natan tentou o domínio de peito de Natan para Natan. A bola sobrou com o Lino para sair jogando no seu campo defensivo. 28 jogados, 1 para o Strongest, 0 para o Grêmio. Vamos girar o tempo e o placar de jogo, porque aqui o jogo não para, e o relógio do Bate-Fundo Esportivo marca. É o Libertadores 2024, fase de grupos. Grupo C, a primeira rodada diretamente do Hernando Ocias, em La Paz, na Bolívia. Strongest 1, Ursino, Grêmio 0. 29 minutos desta primeira etapa no Bate-Fundo Esportivo. Água na boca, pizzaria e esfirraria. A melhor da região, Barueri, Alphaville e Santana de Parnaíba. WhatsApp, 992701913. 992701913. Água na boca. Diego Machado, alguma atualização em jogos? Calma aí que veio o Grêmio chegando ao ataque. João Pedro defendeu o goleiro. Chegada perigosa pelo lado esquerdo do JP Galvão, ele recebeu. E o Vizcarra estava lá para fazer a defesa. Ah, chegada pelo meio, encontrou o JP Galvão ali pela esquerda, que bateu de pé na esquerda, a bola foi rasteira no canto direito. O goleiro estava lá posicionado, fez a defesa em dois tempos. E com certa tranquilidade até. O chute foi rasteiro sem muito perigo para a meta do Vizcarra. Diego, tem atualizações de Libertadores Sul-Americana? Ah, então, fecharam aqueles jogos. O Flamengo empatou mesmo com o Milionários fora de casa. Às 21h30 pela Sul-Americana tem Racing, esse do Uruguai, contra o Corinthians. O Belgrano empatou em 0x0 com o Internacional pela Copa Sul-Americana. O Cobressal empatou em 1x1 contra o Barcelona de Guayaquil, estes dois do grupo do São Paulo. E o Argentinos Júniors manteve a vantagem que tinha sobre o Nacional. Fez 3x0, mas acabou 3x2 para o Argentinos Júniors. Esses são os jogos de hoje. Lembrando que hoje, 21h30, ainda tem Deportivo Tátira e River Plate e Universitário contra o LDU. Vem trabalhando a equipe do Strongs. Vem pelo campo de ataque. Bola mais atrás, recuada. Se apresenta para a jogada por ali o Adrian Russino. Trabalha com o Vizcarra. Bola na esquerda. Vem buscar o jogo o Rodrigo Ramalho. Vem saindo para a jogada. Tentando limpar a marcação. Bom passe no meio. Na esquerda, Lino recebeu. Ele é perigoso. Fintou o Fábio. Vem cruzamento para o meio da área. A bola passa por toda a defesa. E o técnico do Strongs não gostou muito. O Pablo Lavaien. A bola saiu pela linha lateral, mas a chegada foi perigosa. Diga lá, Lele. Só um detalhe. O quanto essa equipe do The Strongs, apesar do início instável em 2024, mas o quanto essa equipe tem como princípio vários jogadores que conseguem ser artilheiros. Antes do início da partida, o Ramadio, o Trivério, o Arrascaeta e o Ursino chegaram para o duelo com dois gols cada. Ou seja, apesar das instabilidades principalmente defensivas nesse início de campeonato boliviano, é um The Strongs que divide a artilharia com muitos jogadores fazendo gols. E no duelo de hoje, mais uma vez, o Ursino, que é o meio campista, resumiu isso. Saindo para a jogada mais uma vez, a equipe do Grêmio com o Duque Eros. Vira o jogo na direita. Busca Fábio. Fábio domina. Frente a frente com a marcação. Bom passe no meio. Everton Galdino tentou a finalização de longe. Sem muito perigo. E não gostou o Everton Galdino da finalização. Deu um berro ali para o alto. A bola saiu pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta, Diego. Mais uma finalização, mas por enquanto sem perigo. O Grêmio não vai chegando à meta do Vizcarra, levando grande perigo nas suas finalizações. Já soma três na partida, mas por enquanto sem assustar a defesa do The Strongest e sem levar muito perigo ao goleirão. Vem trabalhando mais uma vez no campo de defesa a equipe do Strongest. Bola na esquerda. Se apresenta para a jogada mais uma vez. No campo defensivo, o Maximiliano Caire. Bola no meio. Se apresenta Diego Waiar. Waiar vem pelo meio. Vem pelo círculo central. Ele se apresenta com o Daniel Rojas. Na esquerda, a bola trabalhada com o Caire. Caire vem pelo meio. Vem conduzindo o Strongest ao ataque. Caire dominou perna destra. O bom passe para a chegada do Ursino na esquerda. Trabalhando com o Daniel Lino. Vai tentar o cruzamento não. Ele prefere a bola recuada. Vem girando aí a equipe do Strongest. Bom passe no meio. Rojas novamente com o Caire. Vai girando aí o Strongest. Vai tentando envolver o time do Grêmio. Olha a bobeada. Olha a bobeada. Vai recuperar Natan. A bola vai sobrando mais uma vez com o Vizcarra. O goleiro da equipe boliviana para sair jogando. Novamente no campo de defesa. O Lelê está dificultando a vida. O Grêmio não conseguir chegar. Mas o Strongest também não está conseguindo ter a mesma pressão que estava tendo nos primeiros minutos. Exato. E aí é algo que a imprensa boliviana critica muito. O técnico do Strongest. Por essa questão de intensidade e agressividade. Já completo que tem Grêmio no ataque. Vem Grêmio mais uma vez ao ataque com o Duque Eros. Tapa de 3D do Zebon. O Natan Fernandes vai para cima da marcação. Natan Fernandes. Bom passo no meio para o Natan. Corta a defesa. Outra jogada de Natan para Natan. O Grêmio em cima. Vem o Wesley Costa já para a bola. Tem pressa o Imortal. O Wesley Costa buscando opção. Não encontra ninguém. Está sentido por ali o Natan Fernandes. Bola mais atrás com o Gustavo Martins. Círculo Central. Se apresenta o Natan com o tio. Vem a tentar mais uma jogada. Corta da linha de defesa. O Grêmio tentando chegar, Diego. Mas está complicado. O Grêmio está tentando chegar. E a maioria das tentativas pelo meio. E aí tenta abrir no último momento. Ou para a direita ou para a esquerda. E aí com isso o Grêmio vai tentando criar suas jogadas. Eu falei inclusive agora há pouco três finalizações. Não. São duas finalizações para o Grêmio. E todas elas sem perigo. Foi esse chute do JP Galvão. E uma outra tentativa também que não levou tanto perigo para a meta do goleiro Viscarra. Mas o Grêmio está tentando. Mas por enquanto sem muita efetividade. Bruno. Vem mais uma vez aí a equipe do Strongest trabalhando no campo defensivo. Bola mais atrás sendo trabalhada. Aí a equipe boliviana. Bom passe no meio. Se apresenta para a jogada de novo o Ayar. Diego Ayar vem pelo meio. Círculo central. Ele recolhe mais atrás. O passe curto do Maximiliano. Cairi. Bola na esquerda. Se apresenta Lino. Lino domina. Para. Olha o Daniel Lino. Recolhe mais uma vez. Maximiliano. Cairi. Cairi vem pela perna canhota. O passe no meio. Se apresenta o Ayar. Junto com o Ursino. Devolve de novo. Vai girando a equipe do Strongest. Vai tentando triangular. Vai tentando achar brechas no espaço. O gremista corta dali. Chega pelo alto para afastar o Gustavo Martins. Consegue. Afinto Everton Galdino. Vem contra-ataque do Imortal. É com o Nathan Fernandes. Frente a frente com a marcação. Chamando o X1. Invadiu a Aira. Abriu para a perna direita. Sem muito perigo. Ele arriscou. Dois para lá. Dois para cá. De perna destra. Tentou a finalização. E ela passou longe da trave. Diego Machado. A jogada com mais perigo até agora do Grêmio. O Nathan Fernandes. O jovem de 19 anos. Avançou. Entrou na área pelo lado esquerdo. Cortou para a perna direita. E bateu. A jogada com mais perigo. E com mais consciência de criação do Grêmio. Até o presente momento. A finalização saiu ao lado esquerdo do goleiro. Que pulou. E nada encontrou. A bola foi para fora. Sem muito perigo ainda. Mas a mais próxima da meta. No ataque gremista. Até o momento. Bruno. O Lele é o Nathan Fernandes. O garoto tentando chamar a responsabilidade. No jogo grande. Exato. E o Grêmio vai ter que apostar muito. Nesses momentos de transição rápida. O famoso contra-ataque. Para buscar um empate. A equipe do The Strongets. Desde a chegada. Do Pablo Lavalé. É um The Strongets. Que tem muitos gols. Inclusive na atual edição. No campeonato boliviano. Mas é uma equipe que não tem aquela. Intensidade e agressividade. Da última temporada. Que inclusive levou a equipe a ser campeã. E com muitos gols marcados. Então é um cenário de 1x0. Que poderia ter. Mais volume de jogo dos mandantes. E até mesmo o Marquezinho trabalhando mais. Mas isso não acontece. E tem uns detalhes. De encaixe defensivo do Grêmio. Que na minha opinião. Podem levar a isso. Do segundo gol. Tanto o Galdino. Quanto o Nathan. Eles não dão amplitude na marcação. Então eles deixam um determinado espaço. Para que. Caso os laterais ou os meias. Principalmente no lado direito. Citando a Rascaita. Utilizarem. Esse corredor. E buscar a linha de fundo. Pode levar muito perigo. E tem um detalhe. Que até. O Esplão Estatístico acabou. De publicar em sua rede oficial. Do X. Dos últimos dez gols. De equipes bolivianas. Na altitude. Contra brasileiros. É o nono. Em bolas aéreas. Que no caso. O Dursino. Foi neste contexto. Então. É um Grêmio. Que não faz. Um jogo defensivo. De altíssima compactação. E é nítido. E compreensível. Pela altitude. Mas ao mesmo tempo. É um The Strongets. Que faz um a zero. Diminui a posse de bola. E vai jogando. De uma certa forma. Na cautela. Só que. Essa cautela. Já originou. Lances do JP. Boas chegadas do Galdino. E na última. O Natan. Teve a oportunidade. Quase fez o gol. Só que. De todos os jogadores do Grêmio. Estou sentindo falta do Natan. Pescador. Que ficou com esse apelido. Por conta aí. De inúmeras postagens. Pescando. Mas de qualquer forma. O Camisa 14. Está destoando. Do quarteto ofensivo. Com o JP. Com o Galdino. E até mesmo. Com o Natan. Participando mais. Você falou do Natan. O Mauro. Aqui participando. No Youtube. Do Batifundo Esportivo. Deixou o comentário. Esse Natan. Pescador. Nunca deveria vestir. A camisa do Grêmio. Não vale nada. A galera. Está na bronca com ele. Olha ali. É. E o Natan. Tem um detalhe. O Natan. Ele saiu do Atlético Paranaense. 2014. Como uma grande promessa. Contratado pelo Chelsea. Tem. Ali. Alguns empréstimos. Para o futebol holandês. Só que. O ritmo. Nunca foi o mesmo. É. Tanto que. O principal. O ano do Natan. É 2014. Que é quando ele sai. O futebol europeu. Após isso. Contusões. E também. Atuações. De baixo nível. Principalmente. De intensidade. Que é o que se cobra do Natan. A questão técnica. Todo mundo sabe. Que ele acrescenta. O problema. É a dinâmica. É a maneira. Como ele se comporta. Até mesmo. Sem a bola. A galera. Deixa o like. Participa com a gente. Deixa o seu like. Vem o Grêmio ao ataque. Na esquerda. Briga no alto. Everton Galdino. A defesa falhou. Vai sobrar. Everton Galdino. Buscava o passe. Para o Jota. Pegar o vão. Sobrou. Na esquerda. Natan Pescador. Levantou no meio da área. Para ver o toque de cabeça. Afasta dali. Agora vai ser Natan Pescador. Não vai ter jeito. O Natan Zagueiro. Natan Pescador. E Natan Fernandes. É isso. Vem pelo meio. Vem pelo lado direito. O passe por cima. Mata no peito do diabo. Lá vai saindo pela linha lateral. A posse vai ficando de novo com o Grêmio. Grêmio ao ataque. Diego Machado. O Grêmio vai tentando agora pelo lado direito. Vem cruzamento aí Bruno. Mas por enquanto o Grêmio em todas as suas tentativas até agora. A gente tem que levar em consideração também. Até para o comentário do Leandro. Que é um time muito inexperiente. É um time muito jovem. Tem apenas quatro jogadores que já disputaram Libertadores em campo. O Marquezinho. O Duqueiroz. O Natan. E o JP Galvão. Somente esses quatro já entraram em campo pela Libertadores. Em todo esse elenco aí do Grêmio. Em todo esse time que está no gramado nesse momento. Vamos chegando já a marca de 41. Quase 42. Tem falta marcada ali em cima do jogador gremista. O jogo parado por ali. Já para fazer reposição. Uma chegada um pouquinho mais forte em cima do Natan Fernandes. O Diego. Uma chegada em cima do Natan Fernandes. Ele reclamou bastante ali. Mas o árbitro só deu a falta e segue o jogo. Segue o jogo. Segue trocando para a equipe do Grêmio. Natan pescador. Vem tentando sair para a jogada. Hum. Bobeou. Perdeu. Nossa. E ficou no chão no drible do Ursino. O Ursino. Vem um contra-ataque fulminante. E tentou o passe. Na bola vai sobrar ainda. O jogador do Grêmio caiu. Voltou. O Ursino tentou. Tapa por cima. Buscando arrascar. E está cortando a defesa. Segue o Strong. Esse em cima. Bola boa na esquerda. Lino tentava receber o passe. Do camisa número 10. O Ortega recupera o Grêmio. Que puxa contra-ataque. Do Queiroz. Corta dali. O defensor. Chega em cima. Toma o Cairi para afastar. Bola mais uma vez na direita. Vem de novo aí o Strongest. O passe errado. Recupera a equipe. Porto Alegrense. Ô Diego. Que bobeada deu o Natan, hein? Escorregou. Tudo errado ali. Entregou a bola para o adversário. Está todo mundo escorregando, né? Principalmente do Grêmio. Eu não vejo tanto os jogadores do The Strongest escorregando. Mas os jogadores do Grêmio têm sido bem recorrentes durante toda a partida, Bruno. É, se bobear, está faltando aquela trava de alumínio. Está faltando aquela trava para não escorregar tanto que o pessoal utiliza. Enquanto isso, vem o Strongest de novo na esquerda. Tentando a finta. Rodrigo Ramalho. Corta para o meio. Tenta um passe mais atrás. Se apresenta por ali. O Aiar tentou o passe. Vem a finalização de fora por cima do gol. Chegada do Rodrigo Ramalho tentando o tiro de perna à direita. Ela subiu. Subiu. Continuou subindo. E ela chegou em Santa Cruz de la Sierra, o Diegão. Ele recebeu na entrada da área. Ajeitou para bater com o pé direito. Bateu de perna à direita. Mas mandou a bola muito por cima do gol. Foi a quarta finalização do The Strongest. E segue tentando ampliar o placar. Vem de novo ao ataque. Lino recebeu. Parou. Segurou. Mais atrás. O bom passe. Se apresenta Maximiliano Cairi. Bola no círculo central de novo. Sem trabalhada. Vai tentando girar a equipe boliviana. Na esquerda mais uma vez. De novo o Daniel Lino. Bom passe no meio. Sai para a jogada. A tabela é boa. Invadiu a área. Ortega vai sair cara a cara. Marquesim para fazer a defesa. O arqueiro argentino do Grêmio estava lá para fazer a defesa e mandar para escanteio. Quase, quase sai o segundo gol do Strongest, Diego. Quase. O passe na cara do gol deixou o jogador do The Strongest frente a frente com o goleirão. Só que na hora de finalizar bateu de bico o Michael Ortega. E aí, com muita displicência, perdeu o lance. Na cara do gol bateu de bico com o pé direito. E a bola foi defendida pelo Marquesim. E foi para escanteio. É a quinta finalização. Quinto escanteio para o The Strongest. Escanteio levantado no meio da área para ver o toque de cabeça. Ela vai por cima do gol. Lele, vamos chegando já próximo da marca de 45. Strongest na frente. 1 a 0. E o Fábio está sentindo. Strongest na frente. E com uma leve melhora nesses minutos finais. A equipe boliviana, inclusive, até o minuto 40. Mais dois. Tinha seis finalizações. E estava 6 a 4. Até um número interessante ali. Comparado com a equipe do Grêmio. Que também, apesar das dificuldades. O desentrosamento natural. E também da altitude. Estava equilibrando. E até, em certo momento, sendo mais perigoso que os mandantes. Só que aí aumentou o ritmo. E o detalhe é que as últimas três jogadas do The Strongest foram idênticas. Do lado esquerdo, buscando o meio. E buscando a aproximação dos atacantes. Aproveitando a descompactação. E há um buraco nítido entre os zagueiros do Grêmio com os meio-campistas. E aí, nesse caminho, o Ortega criou ali a boa jogada. O Samuel Lino também participando. O Daniel Lino, aliás, participando. E quase que o The Strongest se encontra o segundo gol. Momento interessante da equipe boliviana. Mas, para a sorte gremista, essa melhora foi justamente já durante os acréscimos. Então, dá para dar uma segurada agora. Para ir para o intervalo com esse prejuízo de apenas um gol de diferença. Mais dois. O Diegão sinalizou mais dois minutos. Vamos até os 47. Já estamos com... Próximo aí dos 46. Aliás, já estamos com os 46 programados pelo árbitro. Vamos chegando já na reta final deste primeiro tempo. Vamos ver, inclusive, se ele vai, talvez, até adicionar mais um minutinho. Porque, praticamente, esse 45 até o 46 estava tendo o atendimento ao Fábio. Trabalhando, mais uma vez, a equipe do Grêmio. Escora de cabeça o Natan. O Natan não está legal no jogo hoje, hein? O Natan pescador hoje não está legal. Errou mais um passo e a bola ia sobrando para a equipe boliviana. Ela saiu pela linha lateral. Vamos chegando já à marca dos 47. 1 a 0 para a equipe do Strong. Se você curtindo aqui no bate-fundo esportivo. Por enquanto, 1 a 0 para o Strong. Gol aos 16 minutos. Gol de Ursino. Vem para a jogada mais uma vez o Rojas. Vem pelo lado direito. Marcação em cima. Corta o defensor. Bola mais atrás. Ursino para sair jogando. E, aparentemente, subiu mais um minutinho, né, Diego? Mais um minutinho. O árbitro mandou até 48, conferindo 3 de acréscimo. Vem o Grêmio mais uma vez. Everton Galdino tentava dominar. Bola sobra tudo de novo no campo defensivo. Para sair jogando mais uma vez com o Vizcarra. Últimos 30 segundos deste primeiro tempo. 1 para o Strong, 0 para o Grêmio. Bola na esquerda. Se apresenta por ali o Daniel Lino. Vem para a jogada. Tenta a finta. Limpou 1. Limpou 2. Limpou 3. Que jogada. Bom passe no meio. O Grêmio recebeu por ali. Tentou a finta. O Triverio recebe na direita. Arrascaita. Balança para a cena marcação. Tabelou com o Ursino. Arrascaita. Abriu na esquerda. Bom passe. Recebeu. Fintou. Limpou. Rodrigo Ramalho devolveu para o Arrascaita. E a bola saiu pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta para a equipe do Grêmio cobrar por ali. Mais uma chegada, Diego. Mais uma chegada e uma bela trama. Agora a bola foi rodando de um lado para o outro. Até que encontrou o Arrascaita na ultrapassagem pelo lado esquerdo do ataque. A tentativa foi de colocar a bola para ele. Só que o passo foi muito forte. Saiu pela linha de fundo. É tiro de meta. Momento em que apita o árbitro pela última vez. O final do primeiro tempo. 1 para o Strong. 0 para o Grêmio. Terminou a primeira etapa. Mas fique ligado. Porque começa agora a Hora do Recreio. Uma pausa na partida para o Pipi dos Jogadores. E o balanço do primeiro tempo. É isso aí. Intervalo de jogo. 1 para o Strong. Olha a zebra. Se é que a gente pode chamar de zebra. 1 para o Strong. 0 para o Grêmio. Intervalo de jogo. E eu aciono ele. Leleu o Leandro Corrêa para passar. Os destaques dessa primeira etapa. Sua análise, Leandro. O Strong está na frente 1 a 0. E o Grêmio, por enquanto, está difícil. Está complicado para ir no mortal. Sua análise. Foi um primeiro tempo de se imaginar, Brunão, Diegão e a todos que estão nos acompanhando aqui pela BFE. Imaginávamos um Grêmio com dificuldades para se encontrar ofensivamente. Imaginávamos um Grêmio que em diversos momentos estaria compactado sem falar da questão física e a altitude influenciando ainda mais e acrescentando essas dificuldades que a equipe se colocou ao ir com reservas diante do atual campeão boliviano. E aí, por conta disso, tem um determinado momento crucial para falarmos dessa derrota parcial da equipe gremista, que são os primeiros 20 minutos. Os primeiros 20 minutos é um Grêmio que sente muito esse detalhe da bola um pouco mais rápida. Os laterais gremistas não conseguindo sair de forma tranquila, natural. Ainda mais com a pressão inicial dos donos da casa, mais precisamente o Wesley tendo dificuldades pelo lado esquerdo. O Fábio sendo um pouco melhor no lado direito, mas também nada demais, fazendo com que a posse seja retomada a todo instante pelos bolivianos. É tanto que a posse de bola no momento do gol do Ursino era de 65%. Só ressaltava o quanto o The Strongest estava, no bom português futebolístico, amassando a equipe gaúcha. E aí, através disso, o The Strongest tem alguns detalhes semelhantes da temporada passada, que é uma saída de três natural, apesar de não jogar com três zagueiros, mas, precisamente, a saída da equipe boliviana se mantém, só que sustentada pelo lateral direito, pelo Rojas. E aí, com o Rojas ficando e tendo os dois zagueiros, tanto o Caire quanto o Chucino, quem tem a liberdade da profundidade é o Daniel Lino, que acaba fazendo um grande primeiro tempo por conta disso. E sem falar que o Ortega acaba sendo meia pela esquerda, mas que cai por dentro, justamente para deixar o corredor livre para o camisa 35%. E, através disso, com o Diego Choyer dando essa sustentação no meio-campo, mas também aparecendo com passes verticais, é um The Strongest que iniciou o jogo com muita mobilidade. Sem aquela pressão também que, normalmente, o Bolívar faz, ou até mesmo o próprio The Strongest de anos anteriores, mas foi uma pressão suficiente para que saísse o gol. E o gol sai justamente neste contexto da saída de três, liberando o lateral esquerdo, no caso o Daniel Lino, que acaba tendo uma liberdade absurda pelo Ortega cair mais por dentro. E aí, no cruzamento, um detalhe do trabalho, tanto do Pablo Lavalem, que também lembra o Carvigias, é o fato de que o The Strongest tem esse detalhe que, além de ser uma equipe que busca bastante os cruzamentos, normalmente fica de cinco a seis jogadores dentro da área. No mínimo, nos raros momentos, quatro. E foi justamente com esse volume de jogadores na área, que o Ursino, que é um meio campista, acabou aparecendo ali e fazendo um belo gol, até virou nele, a maneira como o Marquesin pulou na bola, pulou um pouco mais... Foi estranho, né? Pulou mais para baixo do que para cima, mas, de qualquer forma, mesmo se ele buscasse ali o mais alto que pudesse, não iria acertar, porque a bola foi basicamente no ângulo. E aí, justamente neste contexto do lado esquerdo, a equipe do The Strongest encontra o gol. Só que um dos principais problemas da equipe boliviana nessa temporada, que a imprensa bate muito nisso e automaticamente critica o trabalho do comandante argentino, é que o The Strongest não é uma equipe insaciável para buscar mais gols, como era na temporada passada com outro treinador. E isso ficou nítido hoje, porque fez 1x0, deixou tranquilamente a posse de bola para a equipe do Grêmio. Esses 65% viraram rapidamente 52x48. Então, assim, um The Strongest com mais posse, envolvente, buscando cruzamentos, já que é a principal arma das equipes que jogam na altitude contra seus adversários, seja ela boliviana ou equatoriana também, a bola aérea acaba sendo o primeiro recurso, a equipe do The Strongest ficou mais confortável e, assim, o Grêmio conseguiu desenvolver melhor o seu jogo. E por isso que, no início dessa análise do primeiro tempo, eu citei que os 20 minutos iniciais comprometeram o Grêmio, porque o Grêmio não conseguiu evitar e anular esse ímpeto ofensivo inicial da equipe boliviana. Só que após o minuto 20, foi o Grêmio que fez de forma mais natural o seu jogo ofensivo e também ajustando alguns detalhes defensivamente. Apesar, que vale ressaltar, que mesmo o Grêmio não tendo sofrido nenhum gol depois da bola na rede do Urzino, alguns momentos de descompactação ficaram nítidos e faltou um pouco também de agressividade para os donos da casa em aproveitá-lo. Mas, de qualquer forma, buscando superar o desentrosamento, muitos reservas, jogadores em má fase, como o Nathan Pescador, citado algumas vezes nesse primeiro tempo até pelos nossos ouvintes, o fato de muitos jovens, Nathan Fernandes e Wesley mais precisamente, e também a questão altitude, apesar desses diversos obstáculos, foi um Grêmio que conseguiu competir nesses primeiros 45 minutos, teve, sim, chances para empatar o jogo, só que aí ficou nítido o quanto a equipe boliviana teve o controle maior do que fazer. Quando teve que se defender, se defendeu melhor que a equipe do Grêmio e quando teve que atacar, atacou melhor que a equipe do Grêmio. Por isso, 1x0 que está no placar. Para a segunda etapa, Brunão, do lado boliviano, sem alterações por estar vencendo e pode, inclusive, ampliar porque terminou bem a primeira etapa. Mas, pelo lado do Grêmio, eu já voltaria com alguma mexida. Até mesmo pensando nessa questão do oxigênio, aproveitando essas paradas que as substituições acabam beneficiando os treinadores, e sem falar que temos em campo jogador muito abaixo dos demais, que é o Nathan Camisa 14. Então, se eu fosse o Renato Gaúcho, eu modificaria, e aí, uma opção, até para não mudar o sistema e nem o contexto da formação, eu tiraria o Nathan para colocar o Bessosi, colocaria o Galdino mais por dentro e deixaria o atleta argentino pelo lado direito. Quem sabe, assim, até mesmo o jogador argentino, apesar de ser jovem, mas acostumado com esse detalhe da altitude, pode ajudar e render no decorrer do jogo. 1x0 da Strongets, resultado merecido, mas, da mesma forma como a equipe boliviana poderia ter jogado melhor, a equipe do Grêmio esperava um pouco mais de sofrimento. Então, não elas por elas, esse 1x0 ficou de bom tamanho para o tricolor gaúcho, que pode, no segundo tempo, inclusive, buscar o empate, que aí seria uma baita de uma vitória pelo contexto e as adversidades dessa estreia. Sabia que você pode apoiar o Bate Fundo a partir de R$ 1,99 por mês? Entre no canal e clique em Seja Membro. Muito bem, 1x0 para a equipe do Strongest sobre o Grêmio. Diego Machado, alguma atualização do que rolou, do que está rolando e o que há de rolar nesta semana de Libertadores Sul-Americana? Bruno, neste momento, já estão jogando o Deportivo Tátira e River Plate, segue 0x0. Daqui a alguns minutinhos, nós teremos a bola rolando, ou, perdão, já temos bola rolando para a Racing, de Montevidéu e Corinthians também, 0x0. Esse pela Sul-Americana. E pela Sul-Americana também já joga um esportivo ameliano, um Atlético Paranaense, um. Hoje, às três horas, tem o César Valerro contra o Defensa e Justiça. Esse também pela Sul-Americana. Jogos pela Libertadores, já informamos que estão encerrados milionários, um Flamengo, um grupo do São Paulo, Cobressa, um Barcelona de Guayaquil, um. E também o Internacional empatou em 0x0 com o Belgrano pela Sul-Americana. Muito bem. O Lele, queria ouvir de você um pouquinho. Aliás, antes de chamar o Lele, o Diegão, tem números desse primeiro tempo de Strongest e Grêmio, desse primeiro tempo que a equipe boliviana está na frente? Temos, sim. No primeiro tempo, nós tivemos 56% a 44% de posse de bola, com um total de passes de 229 do The Strongest contra 180 do Grêmio, 86% de passes certos para o The Strongest, 84% para o Grêmio, 31 passes errados do The Strongest, 29% do Grêmio. No ataque, são nove finalizações, sendo cinco para fora e duas no gol do The Strongest, e uma na trave e uma bloqueada. E para o Grêmio, são quatro finalizações, sendo três para fora, uma no gol, e é a única que foi aquela defesa do Viscarra. E também, escanteio, 5x2 para o The Strongest, impedimentos, 1x0 para o The Strongest, mesmo o placar da partida. E na defesa, são nove desarmes do time boliviano e dois da equipe gremista, e apenas um cartão amarelo distribuído nesta primeira etapa para o Rojas lateral direito do The Strongest, com sete faltas para o time boliviano e duas apenas cometidas pela equipe gremista. É, Lelê, está complicada a vida do Grêmio. Quero saber o que dá para mudar, o que dá para destacar. Inclusive, veio até um comentário aqui do Mauro, deixa eu até pegar meu celular aqui do lado, um momento. O Mauro, ele comentou o seguinte, o risco de ter o Nathan pescador no elenco é de que, em algum momento, como hoje, ele acaba jogando. O pessoal está na bronca aí com o Nathan, é para tudo isso, tiraria o Nathan para esse segundo tempo, faria alguma mudança, o que mudar, Lelê? Por lá do Grêmio, ainda mais se tratando de um banco de reservas com muitos garotos, pensar em muitas modificações pode ser um risco não só do empate não vir, mas de sofrer uma goleada, porque aí você vai estar se arriscando já por, no mínimo, 45 minutos com muitos garotos, já tem na equipe titular alguns. E sem falar que, apesar de não ter só garotos, esse elenco titular do Grêmio, tem muitos jogadores que têm, sim, uma certa idade que podemos caracterizar que já não é tão jovem assim, mas, ao mesmo tempo, não tem aquela bagagem e experiência continentalmente falando. O próprio Diego nos trouxe aqui, são quatro jogadores dos 11 titulares que têm alguma experiência em libertadores, e, mesmo assim, se puxarmos e vermos friamente, não tem tantos jogos assim, apesar de não estrearem na competição mais importante de clubes de futebol sul-americano na noite de hoje. Então, Brunão, neste raciocínio, eu vou estrear apenas com uma substituição. Eu colocaria o Pessozzi, que também é um garoto, mas é um garoto que já disputou competições de base com a Argentina, já frequentou outros países que não fossem apenas a Argentina ou o Brasil. Então, de certa forma, juntamente fazendo uma comparação com os seus companheiros de banco, ele acaba tendo um pouco mais de experiência. Então, eu tiraria o Nathan Pescador, que não tem jeito, pegou esse apelido, e colocaria o Pessozzi e faria uma alteração tática. Não deixaria o Pessozzi por dentro como o Nathan atuou no primeiro tempo, e sim o Pessozzi pelo lado direito e o Galdino por dentro. O Galdino, inclusive, por dentro, fez um bom campeonato brasileiro em muitos momentos no segundo tempo. Lembro, inclusive, de uma partida dele na Neoquímica Arena, no qual ele marcou dois gols, e no segundo tempo ele foi muito bem nessa alteração tática, dele jogando mais próximo ali da referência do que propriamente mais aberto. Então, faria isso. Manteria o ataque, manteria os meio-campistas, a única questão era a saída do Nathan para a entrada do Pessozzi, Bruno. Nesse momento, o The Strongest volta a campo, aguarda a equipe do Grêmio voltar. O árbitro já está posicionado para retomar a partida. Por enquanto, o Grêmio ainda não voltou para o campo. É, o Grêmio ainda não está de volta ao gramado. Aparentemente, agora, aparentemente está voltando e, pelo jeito, vai ter uma mudança no Strongest, Diego. Está saindo o Daniel Rojas com o cartão já amarelado e está entrando o Aymar, o camisa 3. Aymar, camisa 3, no lugar do 2, Daniel Rojas. Muito bem, tudo pronto. Vamos para o segundo tempo. Você curtindo aqui no Bate Fundo Esportivo. A segunda etapa para Strongest de Grêmio dá saída a equipe brasileira recomeça o jogo no campo do Bate Fundo Esportivo. Está valendo o segundo tempo aqui no BFE. É Libertadores. Hoje é noite de Copa, senhoras e senhores. Se prepare para curtir todas as emoções do segundo tempo. Estamos de volta no Bate Fundo Esportivo. Olha nós! Outra vez no ar. O show tem que continuar. É o segundo tempo para Strongest 1. Grêmio 0. Você ligado, ligado aqui no Bate Fundo Esportivo, curtindo mais uma grande jornada esportiva. Muito prazer para você que não me conhece. Eu sou Bruno Scaciotti. Estou no comando dessa transmissão ao lado do Diego Machado nas reportagens. Leandro Corrêa nos comentários e você participando com a gente, sendo mais um integrante da nossa equipe. Curtindo, compartilhando, comentando e se inscrevendo no canal aqui do Bate Fundo Esportivo. Vamos juntos! Que é Libertadores e você vem com a gente. Vem Grêmio, ataque, levantamento para o meio da área. Vem desvio de cabeça, corta a defesa. A bola sobrou. Na esquerda, Natan Fernandes. Boa bola. Encontrando o Wesley, levantando no meio do pagode para vir. Toque de cabeça, afasta a defesa. Na primeira bola, Aymar manda para escanteio. É tiro de canto. Tricolor, o meu caro Diego Machado. O Grêmio começa a segunda etapa vindo para cima. Vem para a sua terceira cobrança de escanteio. Vem lá o Grêmio para fazer a cobrança com o Natan. Camisa 14 para o lado esquerdo do ataque gremista. Natan vem na cobrança do escanteio. Levanta no meio da área para o Vitoque de cabeça. Viscarra. Rapaz, deu um soco na bola para longe. Viscarra. A bola ainda está viva. Escorão de cabeça sobrou. Jota pega o voo. Viscarra para fazer a defesa. Vem rebote. Viscarra. Três vezes o goleiro boliviano manda para escanteio. E que chegada. E que pressão. É esse o Grêmio. Vem de novo. Vem o Imortal mais uma vez ao ataque. Bola na ponta da área. Wesley Costa levantou para ver o toque de cabeça afastando a defesa do Strongest. Chegada perigosíssima Diego Machado. O Grêmio nesse um minuto ele já fez mais do que ele fez na primeira etapa. Teve três finalizações na sequência. Conseguiu dois escanteios que ele tinha conseguido só uma na primeira etapa. E o Grêmio parece que voltou mais ligado no jogo. Agora o que foi aquele soco do goleiro, hein Bruno? Eu queria entender também. Achou que estava jogando parecia... Ele fez a bola de... A mão de raquete e a bola de peteca do Benjamin. Então eu não entendi nada. Frescobol... A bola, ele... Ele dá um soco na bola. O goleiro inteiro no lance, ele inteiro no lance sem marcação. Ele chega na bola e dá um soco nela de baixo para cima. Não entendi a proposta. Sabe aquele saque básico do vôlei? Pareceu isso, né? Aquele saque que você aprende quando você está na escola. Bizarro, eu vi esse cara. Mas vai salvando o Strongest do que seria um empate. E ele já veio ali para fazer a reposição. É esse o Grêmio, o Grêmio que a torcida quer ver, pressionando. Exato. E tem uma alteração tática em alguns momentos que não ocorreu no primeiro da equipe do Strongest. Em alguns momentos o Strongest com três zagueiros e aí a substituição faz um pouco de sentido para esse tipo de alternância. Já que o Aymar é um zagueiro de origem enquanto o Rojas é um lateral direito de origem. E talvez o cartão amarelo e obviamente essas variações mais defensivas possivelmente deve ter feito o treinador argentino a executar essa substituição. Então é um do Strongest um pensamento mais defensivo com a sua alteração para essa segunda etapa e o Grêmio buscando aproveitar isso, Bruno. Trabalha mais uma vez a equipe do Grêmio no campo de defesa. Quatro minutos desta primeira etapa você curtindo aqui no bate-fundo esportivo. Por enquanto um para o Strongest zero para o Grêmio. Passe errado a bola sai pela linha lateral após vai ficando mais uma vez com o time do Grêmio no seu campo de defesa você ligado ligado aqui no bate-fundo esportivo curtindo mais uma grande transmissão. Fábio tentava o lançamento corta dali a defesa a bola afastada mais uma vez ela sai pela linha lateral vai sobrar tudo de novo com o Grêmio tentou o domínio por ali o Everton Galdino recupera o Strongest vem pela esquerda Rodrigo Ramalho tentava o domínio corta o defensor vai sobrar de novo Ursino passe para Arrascaita devolveu Ursino limpou a marcação e afasta dali tira de qualquer jeito para afastar o Nathan Zagueiro manda a bola para a linha lateral a bola vai saindo por ali chegando já na marca dos 5 minutos jogados aqui no bate-fundo 1 para o Strongest 0 para o Grêmio na esquerda recebe Daniel Lino vem pela perna canhota domina recolhe mais atrás tenta sair para a jogada tenta fazer o domínio vai girando aí o Strongest tenta um passe por cima o Ursino a bola vai sobrando com a equipe gremista a bola saiu pela linha lateral após se vai ficando de novo com o Strongest o Strongest mudou mas o Grêmio não né Diego segue a mesma equipe que terminou a primeira etapa por enquanto sem alterações no Grêmio só alteração na equipe boliviana tentava sair para a jogada para ali o Ursino foi parado com falta do Dodi no momento que vai passando a repetição do lance inclusive o soco do goleirão Viscarra e cara e foi uma bola fraquinha Diego era só ele ter segurado tranquilo não ia acontecer mais nada era inteiro no lance era inteiro dele numa dessa é um lance que ele estava inteiro no lance não dá nem para explicar se você tentar explicar isso para alguém que joga futebol a gente vê muito jogo e eu nunca vi do goleiro sair dando um soco assim tipo de vôlei impressionante olha surpreendente essa é a libertadores senhoras e senhores de fantasma no Hernando Cílis inclusive esse vídeo me dá medo diga-se de passagem o fantasma do Hernando Cílis até cachorro invadindo o campo e goleiro que defende a la voleibol a la como é que era o jornada nas estrelas dá um jornada nas estrelas na bola manda lá para cima tenta sair para a jogada mais uma vez a equipe do Strongest a bola sai pela linha lateral a bola vai ficando mais uma vez com o time boliviano 1x0 no Hernando Cílis o Strongest vai surpreendendo a equipe gremista tentando passe mais na frente tenta o domínio tenta girar para cima da marcação o Triveiro tentando o lançamento para o meio da área para ver o toque de cabeça e ela vai passando por todo mundo vai saindo pela linha de fundo apenas o tiro de meta o Lele 7 minutos dá para a gente analisar alguma coisa dessas movimentações das duas equipes nesse segundo tempo dá sim o The Strongest apesar de colocar em alguns momentos 5 a 6 jogadores na saída de bola da equipe do Grêmio dificulta mas o Grêmio nesses minutos iniciais levando vantagem mas já completa que tem o segundo ataque fez olha a chegada do Strongest a bola passou na frente do gol do Marquezine rapaz Diego Machado pobiou até o narrador perdeu o lance A jogada veio pelo lado direito cruzamento a bola passa na área na cara do gol mas não tem ninguém para completar e ampliar para o time boliviano vem o Grêmio de novo ao ataque daqui a pouco o Lele completa Everton Galdino abriu para a perna ganhota veio a bomba defendeu Vizcarra rapaz veio um foguete na perna na canhota do Everton Galdino o goleiro não estava esperando ele foi no susto ali no canto para fazer a defesa Diego chegada perigosíssima por ali um tiro fulminante para a defesa do goleiro e legal o placar que faltou aqui para a gente passar para a galera Diego Machado agora sim estou te ouvindo a finalização do Galdino tinha endereço a bola ia bater no pezinho da trava e entrar e o Grêmio ia empatar o jogo o goleiro Vizcarra que fez agora a pouco um lance bizarro fez uma defesa num chute firme e com muita segurança uma bola que até num outro lance agora a pouco de muito mais fácil ele acabou soltando a bola e essa ele encaixou essa ele encaixou ele estava lá para fazer a defesa de bobeada de um lado a pancada de outro o segundo tempo vai rolando quase 10 minutos exatamente o que me chama atenção é essas alternâncias do The Strong em momentos sobe a linha de marcação e outros não e aí quando sobe dificulta muito o jogo do Grêmio quando não sobe o Grêmio consegue passar da linha do meio de campo e aí por ter talento por ter qualidade apesar da altitude e do desentrosamento o Grêmio vai levar perigo porque tem uma equipe de qualidade apesar de serem os reservas e também um detalhe é que com a alteração da saída do Rojas o Kyrie que foi um zagueiro pelo lado esquerdo na primeira etapa em alguns momentos ele sai da função de terceiro barra lateral direito ou terceiro zagueiro para fazer questões numéricas no meio campo e isso pode ser prejudicial para o Grêmio no aspecto de ter mais um jogador na criação das jogadas mas pode ser benéfico se o Grêmio tiver uma transição rápida mas é difícil ter transição rápida na altitude mas de qualquer forma são algumas nuances táticas da equipe boliviana que podem prejudicar mas também podem beneficiar a equipe do Grêmio principalmente pelo lado esquerdo da onde o Grêmio ataca esse pode ser o caminho já que o Kyrie fica alternando em ser um lateral em algumas vezes ser um terceiro zagueiro ou até mesmo vivendo ali momentos de meio campista vem de novo o Grêmio ataque Fábio deixou para Galdino Galdino vem na perna canhota limpa a marcação vem o Imortal Galdino chama a jogada ele balança abriu para a perna canhota vem outra bomba tentando surpreender o Viscarra ela subiu por cima da meta e foi longe do gol é o Grêmio chegando Diego Machado a tentativa foi do Galdino novamente ele armou e bateu só que a bola passou por cima do gol sem muito perigo o goleiro só observou e o Grêmio segue tentando empatar a partida é falar diminuir o placar mas segue tentando empatar a partida agora mais arriscando de fora da área arriscando de longe tentando assustar o goleiro Viscarra O jogo não para o relógio do Bate Fundo Esportivo marca vamos ao tempo e placar de jogo Libertadores 2024 primeira rodada Grupo C diretamente do estádio Hernando Cílias em La Paz na Bolívia Strongest 1 Grêmio 0 12 minutos dessa segunda etapa aqui no Bate Fundo Esportivo Bate Fundo Esportivo inscreva-se no canal ative o sininho e dedo no like Bate Fundo Esportivo Diego Machado alguma atualização nos jogos que estão rolando? vamos lá conferindo aqui que está rolando jogos pela Sul-Americana nesta noite o Atlético Paranaense virou fez 2x1 contra o Esportivo Ameliano estava 1x1 a partir até agora pouco o Corinthians segue empatando em 0x0 com o Racing de Montevidéu jogo aos 46 minutos finalzinho da primeira etapa lá e além desta partida que estamos acompanhando e transmitindo Deportivo Tátira em River Plate 0x0 pela Copa Libertadores Bate Fundo Esportivo qualquer que seja seu negócio seu cliente é um torcedor anuncia aqui 11 99300 6330 99300 6330 bola recuada tudo de novo com o Marquezine para sair jogando no seu campo de defesa com o Gustavo Martins você curtindo a Libertadores aqui no Bate Fundo Esportivo você vem com a gente é a primeira rodada estaremos aqui trazendo todas as emoções desde a fase prévia até o mata-mata até a decisão lá para meados de outubro novembro com a decisão em Buenos Aires será que o chefinho o Charles Robert vai levar a equipe para Buenos Aires rapaz vai levar todo mundo muito provavelmente lá para o momento então cascalho ele tem Diego Machado resta saber se ele vai levar nós aguardemos aguardemos vamos ver como vai ser até lá e ô Bruno aproveitando informação sobre a Libertadores você sabia que esse ano a Libertadores para o campeão vai vai pagar até mais do que a Champions League é mesmo é o valor é o valor o valor estimado da Libertadores esse ano para o campeão é de 115 milhões de reais e na Champions o valor estimado é o equivalente a 109 milhões de reais e caso alguma equipe faça a campanha perfeita que é vencer todos os jogos pode levar esse ano 167 milhões de reais com a conquista da Libertadores lembrando que nessa fase de grupos todas as equipes ganham 15 milhões de reais e a cada vitória 1 milhão e 600 mil ô Lele você tem esse valor aí da premiação da Libertadores desse ano para me emprestar mano estou precisando lá para a Pirituba eu tenho 0,0,0,0,0,1% já é alguma coisa já é alguma coisa Leandro não tem problema mas com muito zero mas com muito zero e pouquíssimas vírgulas e assim e o detalhe é que a Comembol aumentou a premiação por conta do risco da Champions das Américas sair do papel e se tornar um problema então não é nada de que a Comembol é um exemplo e viu que os seus clubes precisavam serem mais beneficiados financeiramente nada disso a Champions das Américas teve muito burburinho ali por volta entre 2015 e 2018 e aí a Comembol em uma reunião gigantesca com muitos dirigentes espalhados aí pelos quatro cantos da América do Sul aumentou a premiação e aí tem esses valores astronômicos no qual o nosso Diego citou trabalha no campo ofensivo o Grêmio você curtindo aqui no Batifundo Esportivo por enquanto Strongest 1 Grêmio 0 deixe o seu like deixe o seu comentário e aí tá na torcida pra quem? pro Strongest pro Grêmio pra nenhum dos dois tá curtindo uma terça-feira de Libertadores às 22 horas e 22 minutos dessa terça-feira dia 2 de abril de 2024 deixe o seu like fala de onde você tá acompanhando aqui o Batifundo Esportivo deixa aí no comentário de onde você fala quem que você tá acompanhando quem que você tá torcendo participe conosco fale com a gente vem trabalhando aí equipe do Grêmio no campo ofensivo bola na esquerda vem pra jogar da Natan Fernandes ele balançou levou pro fundo e o campo acabou parecia ter um desvio mas no final não teve apenas o tiro de meta o Diego o Natan Fernandes adiantou mas a hora que ele chegou na bola já tinha ultrapassado a linha de fundo e vem substituições no The Strongest e também no Grêmio então vamos ó tá saindo camisa 10 do The Strongest para a entrada do camisa 7 o 10 do The Strongest é o Ortega Ortega ele ele tá saindo pra entrada do camisa 7 que é o Joel Amoroso Joel Amoroso tá e tá saindo 18 Ramalho para a entrada do 16 Cuédiar esse daí também é o camisa 16 Cuédiar tá perfeito no Grêmio as mudanças do Strongest e agora o Imortal é no Grêmio saiu o Natan para a entrada do camisa o Natan camisa 14 para a entrada do 50 Cheron e também saindo o camisa 51 do Grêmio que é o Wesley para a entrada do 46 que é o João Guilherme então tá aí portanto as mudanças de Grêmio e Strongest fala primeiro da equipe do Grêmio o Lele João Guilherme e Cheron no lugar aí do Natan e do Wesley é o famoso 6 por meia dúzia o Zé Guilherme lateral esquerdo e aí um lateral esquerdo pelo outro e temos também uma das joias da base gremistas que é muito falado que é o Bruno Cheron inclusive tem uma expectativa muito grande nele assim também como já citamos o Natan Fernandes o Bruno Cheron é visto como uma promessa que poderá tranquilamente nas próximas temporadas ser titular do Grêmio então é atacante pelo outro e o Bruno Cheron tem um aspecto que o Natan não tem tanto que é o do drible então pode ajudar o Grêmio nessa reta final Bruno achei que era o Cheron o Cheron de CC suvaqueira alguma coisa que poderia ter essa aí foi péssima diga-se de passagem mas está tudo bem segue 1x0 para a equipe do Strongest o Grêmio tentando mudar aí o seu resultado tentando reverter esse placar incômodo sendo derrotado fora de casa segue 1x0 e você acompanhando tudo aqui no bate-fundo esportivo vem para o lateral por ali já para fazer reposição o camisa número 46 José Guilherme bola mais atrás do Queiroz deixou para o Cheron tentou fazer a fita foi derrubado por ali segue o jogo nada a marcar vamos chegando próxima marca dos 20 minutos 1 para o Strongest 0 para o Grêmio você ligado aqui no BF acompanhando deixa o like deixa o dedo no like e lembre-se vire membro do Bate-Fundo Esportivo Bate-Fundo Esportivo você pode apoiar nosso canal a partir de 1,99 por mês vire membro suas mensagens aparecem destacadas no chat apoie o BFE 1x0 segue o Grêmio tentando martelar o time do Strongest e não conseguindo chegar a meta você deixando seu like no Bate-Fundo Esportivo vem tentando trabalhar no campo de defesa vai chegando aí já na marca dos 20 minutos e Lele tem mais né além de chegar na marca dos 20 minutos mesmo com as mudanças tudo os titulares cansando mais do que o normal né então a intensidade é normal cair por isso a gente não vê o Grêmio chegando tanto quanto antes sim sim e até salientando aquela estatística que citei no pré-jogo 52% dos gols do The Strongest na história contra brasileiros foram nas segundas etapas justamente porque é um momento que a questão física atribuída para a altitude prejudica demais e apesar de ter bastante substituições a gente sabe que às vezes não é o suficiente para conter o ímpeto boliviano então é um Grêmio que não consegue ser intenso não consegue ter produtividade pelos lados o jogo fica mais por dentro porque aí você tem um pouco mais de aproximação e através disso o jogo pode fluir mas é um The Strongest que consegue lidar bem com isso e salientar a alteração tática que foi a entrada do zagueiro pelo lateral com a saída do Rosso e a entrada do Leymar e modificou muito o lado direito da equipe do The Strongest é tanto que poucas vezes Bruno você citou o nome do Nathan Fernandes então o técnico argentino fez um ajuste bem bem eficaz que também diminuiu muito o ímpeto pelo lado esquerdo do Grêmio que poderia ser um caminho mas vem sendo neutralizado segue um a zero tira dali a bola dentro da área defesa do Grêmio vai sobrar de novo levantamento para o meio do pagode um toque de cabeça e ela vai para fora cabeçada do Arrascaita ele brigou lá em cima e reclama muito de um escanteio o árbitro não deu deu apenas o tiro de meta mais uma chegada da equipe boliviana Diego Machado o cruzamento veio do lado direito a bola foi afastada pelo lateral Fábio a bola acho que nem bateu no Arrascaita ele estava na disputa mas a bola foi afastada pelo zagueiro do Grêmio pelo lateral do Grêmio e aí o árbitro não viu e deu tiro de meta sai o Grêmio jogando sai o Grêmio jogando mas a bola recuperada mais uma vez pelo Strongest vem trabalhando por ali no campo de defesa com calma com tranquilidade Aymar entrou na segunda etapa camisa número 3 da equipe boliviana e começa tudo de novo com o Vizcarra para dar um balão lá para o campo ofensivo score de cabeça o Arrascaita vai sobrar tudo de novo com o goleiro Agostin Marque o Marquezine o arqueiro o Grêmio bola sendo trabalhada no campo de defesa vai tentando achar uma brecha um espaço vai tentando encontrar um buraco em meio a essa defesa do Strongest e o time do Grêmio vem o Imortal mais uma vez ao ataque Jota pega o vão ele abre na esquerda Nathan Fernandes vai para cima na marcação Nathan Fernandes ele para olha segura deixa um pouco mais atrás a jogada se apresenta com o Gustavo Martins Gustavo Martins faz o domínio vira o jogo de novo na direita boa bola para a chegada do Fábio se levantar é perigo preferiu o passe mais atrás do Queiroz deixou de novo para Fábio cortou para a perna canhota ele levantou e afastou a defesa estava ligado mais uma vez para afastar o defensor da equipe Dois Strongest tentava puxar mais um contra-ataque a falta do Zé Guilherme em cima do Treveril Diego Machado na hora de puxar o contra-ataque na tentativa do Treveril de dominar e fazer o giro em cima o Zé Guilherme novato que acabou de entrar também acabou fazendo a carga nas costas do Camisa 11 veterano já também de 35 anos e o árbitro conferiu a falta ali próximo ao meio de campo técnico do Strongest do meu televisor conversando ali com seu auxiliar pensando nas próximas mudanças do time boliviano é o Grêmio sendo derrotado logo na estreia da Libertadores bora na direita consegue sair da marcação vem por ali o Cairi vem pela direita bom passo em profundidade se levanta ele pega o Triveril ele pegou mal a bola sobre o Cursino a bola está viva tira a defesa do Grêmio e a volta está marcada o Diego Machado cai entre nós se capricha um pouquinho mas na cabeçada era o segundo gol do Strongest na subida para cabecear a bola bateu no Cucuruto em cima da cabeça do Camisa 11 do Triveril e aí ele também pulou um pouquinho antes então o corpo já estava caindo ele perdeu o tempo de bola e aí na disputa na sobra o jogador do de Strongest acabou fazendo a falta porque o Grêmio recuperou a bola e aí ele fez a carga tentando recuperar e deu o carrinho mas errou no carrinho e derrubou o jogador gremista a gente olha esse time todo de branco lembra muito mais o Santos do que o Grêmio né é pois é exatamente se bem que o Santos dessa temporada está jogando bem mais do que o que o Grêmio está jogando essa noite tentando sair para a jogada mais uma vez aí o Strongest bola da esquerda Triveril derrubada é falta e uma falta de frente para o crime que o Dodi cometeu em cima do Triveril tem uma oportunidade gigantesca de ampliar o placar Diego falta para o The Strongest bem na quininha ali da da grande área então tem a opção da batida direta com a perna direita tentando colocar no ângulo direito do goleiro Marquezine e tem a opção também do cruzamento geralmente mais com a perna esquerda aí alçando a bola na área na tentativa de colocar na no segundo pau então tem essas duas opções mas quem vem para a bola é o Ursino camisa 8 autor do gol vamos ver qual vai ser a opção dele bate com a perna direita então tem as duas opções tanto alçar na área quanto bater direto no gol e tentar surpreender o Marquezine o Ursino vem para a cobrança da falta preocupação total do Marquezine pode sair o gol do Strongest o Ursino vem para a bola oportunidade gigantesca que tem a equipe boliviana o Ursino vem para a cobrança da falta pela ponta esquerda três jogadores na barreira partiu o Ursino bateu cheio de efeito na trave segue no ataque com o Strongest cruzamento do meio o Treverinho bate fundo esportivo gol o Treverinho é do Strongest no rebote Treverinho estava lá para mandar para a rede aproveitando o cruzamento para o meio da área tenho cá minhas dúvidas quanto a posição mas ele sozinho manda para o fundo da rede o Marquezine nada 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 pôde fazer Treverinho é o gol que amplia o marcador Nernando Cies vai lá bola abraça a rede chama ela de meu amor que o Strongest ampliou agora na Bolívia Diego Machado o Strongest tem dois o Grêmio tem zero Treverinho 11 o cruzamento veio do lado direito o Triverinho que em cinco jogos tinha dois gols então agora sua média é de um gol a cada duas partidas seis partidas três gols o cara é artilheiro tem 35 anos experiente matador guardou na rede mais uma amplia para o The Strongest no cruzamento que veio da direita ele posicionado no meio no meio da pequena área teve que se abaixar um pouquinho e cabeceou sem chances para a defesa do Marquezine o The Strongest amplia está em revisão para o impedimento mas o Triverio o veterano guardou dele essa noite The Strongest amplia dois a zero contra o Grêmio Bruno Scaciotti é e o gol está confirmado gol validado dois para o Strongest zero para o Grêmio amplia a equipe boliviana Lely amplia e aí temos que caracterizar que o técnico possibilitou esse cenário do dois a zero o argentino o Pablo Lavalem ele faz duas alterações entra o Coediar entra também o camisa número 7 o Amoroso que não é aquele e sim o argentino e o Amoroso acaba melhorando o jogo de profundidade pelo lado direito e o Coediar conseguindo dar mais intensidade mobilidade dinâmica para o meu campo tanto pela esquerda quanto pela direita realmente um motorzinho algo que o Ortega já não estava conseguindo fazer e fez em boa parte do tempo na primeira etapa e através disso por conta das substituições o The Strong melhora na partida e através disso começa a criar oportunidades teve a primeira do Triverio que ele cabeceia errado e o Fábio acaba sofrendo a falta salvando ali o momento defensivo gremista só que aí o volume de jogo teve uma falta pelo lado esquerdo também tivemos bola na trave e aí na sequência o Amoroso encontra sozinho o Triverio que até achei que estava impedido mas pela linha deu para ver que ele realmente estava em condições 2x0 golpe duro na equipe gremista porque apesar do contexto totalmente desfavorável de time reserva muitos garotos e altitude era um Grêmio que nesse segundo tempo com algumas atuações a se destacar do Queiroz e Galdino tinha possibilidades do empate agora com esse 2x0 Brunão apesar de termos aí possivelmente mais 20 minutos de jogo juntando os acréscimos é um Grêmio que credencia com esse gol sofrido a sua derrota na sua estreia da Libertadores 2024 mudou a mudança na equipe do Grêmio Diego Machado saiu camisa 13 Galdino entrou o 22 Bessosi e também saiu o camisa 32 para a entrada do 59 Riquelme saiu só confirma para mim saiu o Galdino e saiu quem? o 32 Natan Fernandes para a entrada do 59 Riquelme tá aí então as mudanças do Grêmio o Lelê Galdino e Natan Fernandes para a entrada do Riquelme e do Bessosi o Renato Gaúcho não modifica a estrutura o 4-2-3-1 se mantém Dodi e Duqueiroz pelo meio novamente destacando grande partida do Duqueiroz devido às perspectivas agora o Bessosi irá fazer o lado direito o Riquelme vai fazer o lado esquerdo e temos aí o Bruno Cheirão fazendo ali o contexto entre aspas camisa 10 mais próximo ali da referência que continua sendo o Jatap então seja as alterações iniciais como essas é o Renato Gaúcho mantendo a estrutura inicial da partida nesta reta final de jogo momento complicadíssimo para o Grêmio voltando a Libertadores depois de um tempo afastado depois de rebaixamento volta por cima brigando por título brasileiro ano passado e começando por enquanto com o pé esquerdo nessa Libertadores 2024 mas é só a primeira rodada ainda tem muito a rolar e ainda tem jogo querendo ou não ainda tem jogo para rolar ainda tem partida no Hernando Cies mas vem o Strong bola em profundidade buscando o amoroso chega por baixo para afastar dali Gustavo Martins após mais uma vez ficando com a equipe boliviana trabalhando a jogada vem buscar bola no meio por ali o Russino bola sendo trabalhada no campo ofensivo o time boliviano quase todo no ataque bola na esquerda se apresenta para o jogo mais uma vez o Daniel Lino bola sendo trabalhada tentando sair para a jogada mais uma vez o Ayar vem mais uma vez a equipe do Strong querendo o terceiro gol bom passe à frente na direita se apresenta o Aymar pode levantar tentava o cruzamento corta a defesa a bola sai pela linha lateral e a posse segue sendo do time boliviano daqui a pouco vem mais mudança na equipe do Strong daqui a pouco o Diego confirma para a gente enquanto isso vem o time da Bolívia querendo o terceiro gol e surpreendendo vai batendo logo de cara um tricampeão da América para a bola para ali já o Aymar para lançar lá no meio da área vai vir o cruzamento recebeu Arrascaita de perna canhota manda para fora do gol o Diego o Arrascaita finalizando foi um sinal para o Grêmio abre o olho que se bobear saiu o terceiro Arrascaita manda para fora ele dominou com a perna esquerda dominou com a perna direita fez o giro para bater de perna esquerda mas mandou pelo lado direito do goleiro Marquezine sem muito perigo e ele está deixando o gramado nesse momento o camisa 30 do The Strongest para a entrada de 26 Gabriel Sotomayor as mudanças também do lado do lado boliviano a saída do Arrascaita que era uma expectativa entrando o Sotomayor e também tivemos a entrada do Amoroso e do do Cuejar aí também no time boliviano exato Amoroso e Cuejar inclusive participaram incisivamente opa a bola vai sobre a Vizcarra que isso ô Vizcarra rapaz acorda Vizcarra você não está sendo muito acionado depois daquele bombardeio mas não pode deixar a bola escaper do pé desse jeito não Diego Machado nem na pelada do bate-fundo esportivo isso acontece é ele dominou e a hora que ele foi armar o chute o pé direito deu uma escorregada o pé esquerdo deu uma escorregada e aí nisso o jogador do Grêmio chegou para tentar fazer a dividida tentou chegar ali para o combate e ele fez a dividida a bola foi disputada não foi falta não foi pênalti nada disso mas a bola saiu pela linha de fundo e a disputa foi com o Xeron camisa 50 jovem que entrou agora há pouco a disputa foi forte ali ele está sentindo na área está sentindo a dividida junto com o goleiro do Vizcarra do The Strongest mas por enquanto segue ali equipe médica não foi pênalti não foi nada disso mas um vacilo do goleiro da equipe boliviana nesse momento aparentemente não vai dar para ele não o médico já sinalizou para mudar o médico sinalizou para mudar e o jovem acabou de entrar vai sair ali provavelmente sentindo bastante porque pela pancada pior é que pelo lance olhando nem parece que foi algo tão grave assim mas na disputa o jovem está saindo ali bem incomodado com o lance quem vem para o lugar dele é o camisa 35 Ronald Ronald vem ocupar o lugar do Xeron então que também vai deixando o gramado para a entrada do Ronald camisa 35 a escolha de Renato Portaluppi para essa noite o Lele é uma pena o Xeron que você citou era um dos destaques principalmente das categorias de base eu cheguei até a narrar jogo dele em Copinha e ele chegando na Libertadores estreando e logo no primeiro jogo uma fatalidade acabou chocando ali com o goleiro e não vai conseguir voltar fatalidade mesmo porque se o goleiro fizesse o papel dele de não cometer a bizarrice que foi o Xeron estava em campo então foi realmente um lance bizarro o erro do goleiro proporcionou essa lesão da joia gremista que não seja nada mais grave que já esteja apto a jogar neste fim de semana contra o Juventude tomara que tenha sido apenas um susto pela primeira vez das milhares de alterações do Renato Gaúcho uma mudança de perspectiva de característica de jogo o Ronald é mais volante é o jogador mais defensivo então sai o Xeron com essa característica de um camisa 10 articulador que também busca a finalização para a entrada do meio campista mais defensivo que é o Ronald inclusive com passagem na seleção ali vem de novo o Strongest vem pelo lado direito o passe no meio o Treverinho dominou tira dali a defesa corta mais uma vez o defensor do Strongest por ali o defensor do Grêmio para afastar o Diego se não se não abrir o olho se não acordar o time do Grêmio vai tomar o terceiro o De Strongest cria muitas jogadas até mais para o Leandro fazer essa análise aí da criação do De Strongest mas cada vez que a equipe boliviana consegue o contra-ataque pega o Grêmio totalmente desarmado e na velocidade segundo tempo minutos finais aí a situação vai ficando cada vez mais complicada para a equipe gremista vem trabalhando de novo aí o Grêmio no campo de defesa vem a bola na direita passe curto Fábio ele recebe frente a frente da marcação devolveu mais em profundidade tentou a jogada com o Riquelme tomou a chegada e o árbitro mandou o jogo seguir não quis nem saber recupera de novo o Strongest tentando passe em profundidade corta mais uma vez o defensor a bola vai sobrar tudo de novo com o time do Grêmio no campo de defesa vai trocando passes vamos chegando já na marca dos 40 minutos aqui no Bate Fundo Esportivo Bate Fundo Esportivo inscreva-se no canal ative o sininho e dedo no like ah dedo no like deixa o seu like participe com a gente nessa reta final de jogo 2 para o Strongest 0 para o Grêmio Grêmio que vai precisar remar muito na semana que vem se quiser ainda começar bem ainda tem começo são 6 jogos nessa fase de grupos e o Grêmio próxima rodada salve o engano joga em casa daqui a pouco o Diego Machado pode até passar essa informação do próximo jogo do Grêmio na Libertadores mas o Grêmio vai precisar se desdobrar na próxima rodada tentar sacudir a poeira limpar o corpo para seguir nessa Libertadores vai trabalhando aí o time boliviano vai trocando passes na calma na tranquilidade vai tentando achar um espaço por ali diga lá terça-feira que vem em casa 19 horas contra o Atipato é aí ó é um adversário relativamente tranquilo já se encararam em Libertadores jogo que o poe fechou Luxemburgo quase que apanhou lá no Chile é rapaz foi perigoso ali o que fizeram com o professor mas é um jogo importante para o Grêmio diga lá só um detalhe é um duelo que ou o Grêmio chega de ressaca pelo título ou chega de ressaca pelo vice então ressaca teremos na próxima terça-feira na Arena do Grêmio só precisamos identificar qual é ou o time vai precisar ganhar na quarta para carimbar a faixa ou vai ter que ganhar pela pressão de duas derrotas seguidas uma para uma equipe da Bolívia e outra para o Juventude na final do Gauchão e o Grêmio na caça de mais um título aí do campeonato gaúcho transmissão do Batifundo Esportivo neste sábado e você vai acompanhar tudo aqui com a gente Diego vai mexer pela última vez o Strongest está saindo o Trivieiro que fez o segundo gol para a entrada está saindo o 11 para a entrada do 22 o 22 é o Bruno Miranda Bruno Miranda vem a campo no lugar do Trivieiro do Triveril perdão Triveril Triveril deixa o gramado para a entrada do Bruno Miranda o Lele e essa atuação do Strongest é muito fator da altitude também vale a pena destacar a qualidade dos jogadores como é que dá para analisar esse resultado por enquanto assim Bruno dentro do que vimos nesses 90 minutos se o Grêmio viesse com os titulares eu acho que no mínimo era empate porque foi um The Strongest contra os reservas com muito desentrosamento natural jogadores em uma fase que foram titulares Galdino não vem em grande fase o Nathan não vem em grande fase o próprio Dodi tendo problemas quando foi titular o Duqueiroz também não teve o início do que se esperava então assim jogadores que além de serem reservas não chegam em um nível de confiança e grandes atuações pegando de parâmetro o Campeonato Gaúcho e mesmo assim além claro do fator altitude e também de jogadores da base sendo utilizados no duelo de hoje o The Strongest faz um 2x0 que teve muitos riscos de sofrer o empate no primeiro tempo e no segundo tempo a questão é que realmente a descompactação e falta de intensidade do meio para frente da segunda etapa e também com o mérito das alterações feitas pelo técnico argentino culminou nesse segundo gol mas é um resultado que dá um grande recado esse The Strongest se na altitude teve esses problemas contra uma equipe reserva e cheio de questões a melhorar que foi o elenco no qual Renato Gaúcho levou a campo hoje imagina fora de casa contra as equipes titulares de Washipato de Estudiantes e do Grêmio então o recado que o The Strongest deu nessa partida Brunão é que não vai classificar é meio doido isso porque está ganhando mas hoje ficou claro para mim que o The Strongest não estará entre os classificados após a sexta rodada da fase de grupo essa é a primeira vez que eu vejo um time que ganha a não ser os times que já foram eliminados mas é a primeira vez que eu vejo um time que está ganhando com uma proibição de nem uma sul-americana não Lelê uma sul-a aí dá para sonhar mas apesar de ter citado o quanto o Washipato os Estudiantes também não são bichos de sete cabeças pelo rendimento deles em 2024 os campeonatos locais a tendência é o Washipato ser o terceiro The Strongest o quarto e vale ressaltar Brunão que na temporada passada o grupo também era um pouco mais difícil mas o The Strongest inicia a sua campanha vencendo o River Plate por 2x1 nesse mesmo estádio e terminou em último inclusive com o Sporting Cristal na época treinado pelo Thiago Nunes à frente mais quatro mais quatro minutinhos vamos até os 49 vem aí o Grêmio pelo lado esquerdo tentou a finta chamou a jogada o Bezos e o Queiroz o chute com desvio defendeu Vizcarra o Duqueiroz o volantão foi ao ataque arriscou de perna a canhota a bola bateu na zaga reclamaram até de um possível pênalti mas o goleirão estava ligado ali para fazer a defesa e o pênalti nada foi assinalado é ele dominou de perna direita ali na meia lua na frente da área e bateu de perna esquerda a bola saiu mascada o goleiro caiu fez a defesa sem muito perigo como assim foi na maioria dos lances do Grêmio teve de finalização perigosa mesmo poucas finalizações que levaram perigo a meta do Vizcarra então agora nos últimos minutos aí o Bruno já estamos nos acréscimos já falei mais quatro então vamos aguardar em quanto tempo o árbitro vai acabar se será nos 94 mesmo vamos acompanhar vamos acompanhando vem aí o time do Grêmio trabalhando no campo de defesa Marquezine a pressão aparece Marquezine dá o balão para cima a bola vai sobrar novamente vem Strong tentou a finta o Sotomayor o Duque Eros deu uma chegada mais forte no Sotomayor falta está marcada está mais para um chuveirinho do que um tiro direto mas vai saber nessa altitude Diego Machado é falta para o Strongest falta para o Strongest o árbitro que em sua carreira tem uma média de quatro cartões e meio por jogo hoje entregou só um só para o Daniel Rojas ainda na primeira etapa não amarelou mais ninguém Bruno é só um amarelinho portanto só para o Rojas portanto vem para a falta quem sabe o terceiro gol do Strongest já pensou para o Grêmio tomar o terceiro gol do Strongest vem para a bola por ali já se posiciona Cuejar Cuejar vem para a cobrança da falta 47 e 30 Cuejar levantou no meio da área para ver toque de cabeça afasta por ali a defesa gremista mas sobra de novo lá na canhota para sair para o jogo de novo a bola mal afastada recupera de novo o Grêmio tentando sair para a jogada do Bessosi tentou mais uma jogada por ali o time gremista perde a posse da bola recupera Sotomayor dominou dentro da área vem o time boliviano pedalou abriu para a perna destra segurou um pouquinho mais ele abriu na canhota de novo Cuejar bola recuada vai girando o Strongest na direita se apresenta de novo por ali o Kyrie na direita ponta da área vai girando o Strongest veio o time da Bolívia já na última volta do ponteiro do relógio esperando apenas o final do jogo bola recuada mais atrás a troca de passes vai sobrar chega junto do Queiroz e corta da linha de novo a defesa vai terminar o jogo vai terminar o jogo na Bolívia e o Grêmio vai começar a Libertadores com um revés vai precisar na semana que vem bater o Achipato pra voltar a ser o Grêmio copeiro pra recuperar com o apoio da sua torcida em Porto Alegre pra conseguir o seu primeiro triunfo pra limpar um pouco essa derrota do Strongest fora de casa essa derrota fora de casa pro Strongest vem trabalhando o Strongest na calma na tranquilidade vai terminar o jogo vai apitar o árbitro pela última vez vai acabar o duelo no momento em que apita o árbitro final de jogo vitória do Strongest 2 a 0 gol de Triverio e de Ursino o Strongest vence e triunfa contra o Grêmio tricampeão da América final de jogo e tá começando aqui no batifundo esportivo o tempo extra o pós-jogo do BFE é 2 a 0 pro time boliviano vir de papo mas agora é hora das análises dos nossos comentaristas sobre a partida fique ligado a bola continua rolando no tempo extra é meus amigos triunfo boliviano em La Paz em casa vence por 2 a 0 eu já aciono o Diego Machado pra dar as estatísticas desse jogo uma vitória não dá pra gente dizer surpreendente porque como a gente falava no nosso pré-jogo a altitude pode influenciar muito e favorecer principalmente as equipes locais mas fica aquele gosto amargo porque a gente sabe que o Grêmio é uma equipe muito melhor do que o time boliviano nos números das partidas estatísticas Diego Machado vamos lá então posse de bola 51 a 49 pro The Strongest total de passes quase igual o Grêmio deu um passe a mais 413 a 412 e acertou um por cento a mais também 85 a 84 nas finalizações 15 a 10 para o The Strongest sendo no gol o Grêmio vencendo por 5 a 4 além destes em desarmes o The Strongest desarmou bem mais 15 contra 5 do Grêmio foram 10 faltas cometidas pela equipe boliviana e 7 cometidas pela equipe gremista ele conferiu aqui dois cartões amarelos mas eu tenho apenas um cartão amarelo aqui na contagem que foi o do Rojas na primeira etapa ainda fora isso não conferi nenhum outro cartão amarelo aqui Bruno ah perdão teve um cartão amarelo por reclamação para o técnico do The Strongest essa passou batido mas no campo de jogo somente para Daniel Rojas muito bem Lelê é uma derrota amarga para o Grêmio que vai com aquela dúvida para a decisão de sábado do campeonato gaúcho o jogo inclusive com transmissão do bate-fundo esportivo a galera vai acompanhar aqui com a gente mas quero saber sua análise do jogo o que aconteceu com o Grêmio o que dá para a gente tirar desse duelo análise é toda sua Leandrão inclusive neste momento o Iroberto abre o placar para o Corinthians Corinthians 1 Racing 0 aí momento plantão porque no exato momento que eu ia falar saiu o gol aqui corintiano lá em Montevideo o detalhe Brunão é que o jogo ele já se aparentava uma derrota essa é a realidade e assim é óbvio que se tratando de uma equipe brasileira contra qualquer que seja o país na América do Sul o brasileiro ele sempre vai ser conotado com um leve favoritismo seja a Argentina ou até mesmo nesses lugares no qual o nível técnico é mais baixo só que quando você coloca a altitude na jogada aí já fica algo muito mais complexo e ainda você atribui isso como equipe reserva e esses reservas muitos deles não tem experiência de libertadores ou não vivem em grande fase mesmo sendo mais experientes e se aproximando ou até ultrapassando ali dos 30 anos você tem todo um enredo de que o empate é muito bom o empate é o resultado perfeito para este cenário só que aí todo momento é cabível e ótimo para fazer um gol só que o The Strongest fez dois gols em dois momentos cruciais porque no primeiro tempo para de certa forma dar jus ao seu bom início e grande volume de jogo faz o primeiro gol e através disso tem mais tranquilidade para se defender para atacar e também acaba se aproveitando de um Grêmio que acaba se expondo um pouco mais e forçando muitas jogadas e através disso gastando tempo e o cronômetro foi basicamente durante grande parte a partir dos 15 minutos do primeiro tempo o cronômetro foi amigo dos mandantes então por conta disso o primeiro gol sai em um momento muito oportuno que é os 15 minutos que é aquele período de pressão da equipe mandante independente de qual que seja o território e se tratando da altitude se tratando de uma equipe boliviana que sabe que terá sérios riscos de não sequer fazer um ponto fora de casa todo ponto em casa é crucial não só pensando em uma possibilidade de oitavas de libertadores mas também pensando nessa nessa chance de ficar em terceiro e ir para a sul-americana e aí no segundo tempo com o Grêmio melhor com o Grêmio tendo mais volume de jogo e um The Strongest que apesar da questão física que aparentava o favorecer mas que tinha problemas para fazer marcação alta e quando fazia uma marcação mais baixa tinha o cenário de um Grêmio buscando finalizações buscando jogadas pelos lados e até mesmo ganhando alguns escanteios as alterações do LaVelle acaba beneficiando e muito não só em entregar mais fisicamente que foi o caso do Amoroso e do Coediar mas que além deles entregarem mais fisicamente eles entregaram tecnicamente o Ediar dando mais dinâmica no meio campo e o Amoroso indo muito bem ali na profundidade do lado direito um contra um com o Wesley foi importante e aí através disso com mais espaço e com o The Strongest mais encorpado aproveitou isso e fez o segundo gol então Brunão foram dois momentos cruciais que era momento de início de jogo que era muito benéfico para o Grêmio não sofrer nenhum gol para ver qual seria a postura do The Strongest se realmente iria sufocar o máximo que poderia ou se iria diminuir o ritmo e ficar aquele jogo um pouco mais neutro que o favorecia caso 0x0 fosse do placar e sofreu e outro momento péssimo que ocorreu o gol foi quando a equipe buscava um gol de empate e tinha uma perspectiva que aquilo poderia ser possível é tanto que o Galdino teve uma chance o próprio JP Galvão teve ali um momento que ele poderia ter tomado uma decisão melhor mas acabou ficando pelo passe enfim só que as coisas não aconteceram da melhor forma para o lado do Grêmio o 2x0 de certa forma acaba sendo justo porque por mais que o Grêmio tenha tido bons momentos o The Strongest se defendeu melhor mesmo com o goleiro não ajudando em alguns momentos e o The Strongest quando forçou o jogo que foi no início do primeiro tempo e na metade do segundo fez dois gols então a eficácia e a maneira estratégica como lidou os bolivianos resultaram nesse 2x0 e assim Brunão é placar que era esperado o objetivo do Grêmio hoje era não sofrer uma goleada porque a derrota era provável a derrota veio não teve goleada dois gols de saldo é algo que o Grêmio pode tranquilamente nos três jogos em casa reverter ter isso e como eu disse no pré-jogo não vejo o grupo do Grêmio sendo tão difícil como é falado só que aquela questão é o Grêmio que vai fazer o grupo dele ser fácil ou difícil hoje é um jogo muito à parte dos outros cinco porque os outros cinco é o Grêmio se dedicando ao máximo o jogo de hoje é compreensível porque a gente estamos falando de um Grêmio que pode ser hepta ao que não acontece há muito tempo é um Grêmio que pode ser opta na temporada que vem e para que isso aconteça tem que ganhar esse ano fazendo com que o Inter não seja o único a ter feito isso na história do Campeonato Gaúcho e a gente sabe que a rivalidade entre Inter e Grêmio é gigantesca então se um tem algo o outro busca ter para não ser motivo de chacota ou de zoação é uma rivalidade absurda para mim é a principal rivalidade que temos no futebol brasileiro e sem falar que o Renato Gaúcho também é um treinador cheio de recordes cheio de títulos pelo Grêmio e seria mais um para que ele saboreasse e também tirasse uma casquinha do rival vermelho que já não conquista o estadual desde 2016 então Brunão 2x0 compreensível não vejo algo alarmante esse resultado só que tem um detalhe terça tem que ganhar terça quanto a Chipato qualquer resultado que não seja vitória aí sim é um Grêmio que pode se complicar em um grupo que eu vejo sim acessibilidade não só para classificação mas também para uma liderança muito bem o Diego Machado antes da gente pegar pegar a nossa viola pegar as nossas trouxas e seguirmos o barco pegarmos o último trem para partirmos para a nossa residência quero saber os resultados dessa quarta-feira o Lele já adiantou o Corinthians na frente vai batendo o Racing em Montevideo mas e os outros jogos e também saber os próximos compromissos de Grêmio e de Strongest Diego pela Sul-Americana o River Plate vai batendo o Deportivo Tati perdão pela Sul-Americana o Corinthians vai batendo o Racing Montevidéu por 1x0 na Sul-Americana também o Atlético Paranaense vai vencendo o Esportivo Ameliano por 4x1 na Libertadores o River Plate vai batendo o Deportivo Tátira por 1x0 jogos que aconteceram mais cedo o Cobressal e o Barcelona de Guayaquil empataram em 1x1 Milionários e Flamengo 1x1 o Universitário do Peru está enfrentando o LDU o jogo que começou agora tem 1 minutinho apenas e jogos pela Sul-Americana também tem o César Valerro e o Defensa e Justiça esse também com 1 minuto 0x0 por enquanto E quais os próximos compromissos do Imortal e do Strongest? Vamos lá o Grêmio volta a jogar esse final de semana pela final do Gaúcho contra o Juventude no sábado às 4h30 e pela Libertadores a próxima rodada do Grêmio é exatamente contra o Achipato terça-feira que vem às 19h o The Strongest joga também na próxima terça às 19h contra o Estudiantes pelo Campeonato Boliviano deixa eu conferir aqui o próximo jogo do The Strongest que eu já trago para você o The Strongest lembrando que ele está em oitavo no campeonato não vai muito bem lá no no Campeonato Boliviano mas joga nesta sexta-feira às 19h contra o San Antonio Bulo Bulo esse é o time que vai enfrentar o The Strongest Bulo Bulo é sacanagem nossa senhora é Bulo Bulo é o time que vai enfrentar o The Strongest nesse final de semana pelo Apertura tá é o líder da classificação lá do do grupo lá do do Bolivianão o Bolivianão tá potente hein o Bulo Bulo sensacional os times bolivianos com uma criatividade de nomes impressionante tem o Strongest o Bulo Bulo enfim o Tomapaio né que foi estado anteriormente aqui enfim bom vamos pegar o caminho da roça partir meu querido Diego Machado te agradeço pela sua participação pela companhia aqui mais uma jornada esportiva nessa transição de Libertadores vamos por mais Diego tamo junto aquele abraço valeu valeu Bruno valeu Leandro valeu Charles um grande abraço pra toda a equipe que hoje fez uma série de jogos aí pelo nosso Bate Fundo Esportivo amanhã estarei de volta na partida do Palmeiras então voltamos a nos falar nos encontrar amanhã aqui pelo Bate Fundo Esportivo grande abraço uma ótima noite a todos maravilha valeu Diego valeu também Lele aquele abraço satisfação estar contigo em mais uma jornada esportiva tamo junto meu mano satisfação imensa Brunão satisfação imensa também ao Diego e principalmente a todos nossos ouvintes e pra encerrar com uma estatística bem curiosa o Grêmio não perde enquanto neste momento o Corinthians sofre empate contra o Racing Racing 1 o Grêmio não perdeu uma estreia de Libertadores desde 2016 quando foi derrotado pelo Toluca por dois gols do Triveril e justamente hoje o Grêmio volta a ser derrotado em uma estreia de Libertadores justamente com o atacante marcando e o placar sendo o mesmo a diferença é que hoje não tivemos dois gols do Camisa 11 e sim apenas um então é o Grêmio e suas coincidências e um carrasco notável que é o Triveril aí é isso Brunão até mais grande abraço maravilha valeu mais uma vez Lelê Diegão pessoal que esteve conosco aí na nossa audiência mais que qualificada galera que hoje veio em peso o Diegão falou sobre os jogos aí dessa semana amanhã tem muito jogo também pra você curtir aqui no batifundo esportivo tem Premier League tem tem Libertadores tem tem Arsenal e Lutontal às 3h30 às 4h15 tem City e Aston Villa aí às 7h Bruno Coimbra Thiago Barros e Carlos Santana passam um recado para Botafogo e Júnior de Barranquilha jogo no Newton Santos Botafogo voltando a uma fase de grupo de Libertadores depois de quase 8 anos 7 anos distante aí da Libertadores e o Botafogo voltando a uma fase de grupos e às 9h30 o Charles Robert Diego Machado e Leandro Correia estarão passando o recado para San Lorenzo e Palmeiras diretamente do Nuevo Gasometro em Buenos Aires mais um grande jogo da Libertadores pra você curtir tudo aqui no Bate Fundo Esportivo e na quinta-feira tem muito mais tem São Paulo tem Atlético Mineiro tem o Cruzeiro na Sul-Americana eu quase falei na Sul-Americana olha aí nas zoeiras na cabeça mas enfim sábado tem a final do Galchão domingo tem a final do Paulista tem muita coisa ainda pra rolar e você vai acompanhar tudo aqui no Bate Fundo Esportivo então mais uma vez muito obrigado da nossa equipe ao Lele ao Diegão ao nosso Charles Robert aqui por todo o comando e auxílio aqui na nossa coordenação e principalmente a você que esteve conosco eu sou Bruno Scaciotti foi um prazer estar no comando dessa transmissão e nos vemos numa próxima Bate Fundo Esportivo bate forte coração porque o futebol é emoção valeu fui aquele abraço o que? o que? o que? Obrigado.